Olá, bom dia. Estamos aqui todos juntos participando do primeiro congresso da Andifes, a UFRPE está com essa mesa redonda aqui ao vivo, com a participação do reitor da UFRPE, professor Marcelo Carneiro Leão, e o vice-reitor, professor Gabriel Rivas. E hoje a gente vai trabalhar justamente com o tema desafios pós-pandemia, as ações que estão sendo feitas agora, durante a crise, e depois, como é que está sendo preparado, falando de funcionamento da UFRPE. Bom dia, professor Marcelo, professor Gabriel, deixo com vocês a palavra. Bom dia, Renata, bom dia, Gabriel, bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de traçar um panorama de como estão acontecendo as resoluções, as definições da nossa universidade dentro desse contexto de pandemia. No dia 16 de março, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, em conjunto com as outras universidades de Pernambuco, através do Consórcio Universitas, a Federal Rural, a Federal, a Ivasp, a UFAP, a UPE e a Católica, nós tomamos a decisão de suspender nossas atividades acadêmicas em face do agravamento da situação da pandemia. Após algumas semanas de medidas que visaram manter os serviços essenciais, a segurança da comunidade, iniciamos um processo de pensar o que vai acontecer nos próximos meses e nos próximos anos para as universidades, em especial, no nosso caso, para a UFRPE. Então, foram criados diversos grupos de trabalhos, os ETs na área de graduação, na área de pós-graduação, na área de pesquisa, de extensão e logística. Os departamentos acadêmicos e as unidades acadêmicas também passaram a discutir, cada um nos seus espaços, propostas, sugestões para esse novo momento, com participação de docentes, técnicos e estudantes. Agora, no dia 19, a gente vai começar a recolher as contribuições desses ETs, espalhados em toda a universidade, para que possamos fazer uma sistematização. Essa minuta inicial será posta para a consulta pública na nossa comunidade cerca de dez dias. Após isso, a minuta será, então, incorporar as sugestões e as críticas da comunidade, através da consulta pública, e a versão final será encaminhada para uma reunião, provavelmente, no dia 15 de julho, dos nossos três conselhos. O Conselho Universitário, o Conselho de Pesquisa, Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, e o Conselho de Curadores, para aí, sim, tomarmos uma decisão de como iremos retomar as nossas atividades a partir de 1º de agosto. E aí, nesse momento, não existe nenhuma definição. Existem, obviamente, princípios, como, por exemplo, a dificuldade de se ter atividades presenciais. Isso está muito explícito, não somente aqui para a gente, mas para todas as universidades brasileiras. Então, está se buscando alternativas. Isso vai ser construído com toda a coletividade, para que a gente encontre a melhor saída possível neste momento. Então, essas são as ações iniciais que a gente está tomando nesse momento. E, para além, depois eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele vai detalhar outros pontos, mas, a partir dessa, de agosto, quando a gente voltar a ter um novo funcionamento da UFRPF, a gente começará a implementar também as nossas ideias e nossas propostas colocadas durante a campanha no nosso plano de gestão. E aí, eu queria destacar, nesse primeiro momento, depois, a professor Gabriel vai detalhar outras ações, mas eu queria pontuar três pontos importantes. O primeiro deles é a questão do ecossistema de inovação. As universidades brasileiras participam, jogam muito pouco esse jogo da inovação. Existem propostas pontuais de grupos, mas, de uma forma sistêmica, a gente ainda está muito inicial. Isso serve para todas as universidades. A Rural tem um... Pernambuco tem um potencial de inovação muito forte, porto digital, etc., etc. A Rural tem áreas que podem se agregar, como ciências agrárias, TI, humanas, uma série de... com pessoas muito competentes, em que a gente pode agregar valor a essas nossas pesquisas e transferir nosso conhecimento para a sociedade e entrar, de fato, nesse ecossistema, sistema de inovação. Então, inovação é um tema, é um ponto que a gente vai fortalecer e ampliar nesses quatro anos de nossa gestão. O segundo ponto é a questão da governança digital. A gente precisa incorporar nos nossos poderes, cada vez mais, as tecnologias que a gente tem disponível. A gente já está fazendo isso, por exemplo, com o nosso sistema de processamento eletrônico. Desde um mês, dois meses, a Rural não tem mais processo em papel, todo processamento eletrônico. Então, isso tudo faz com que a gente dê agilidade, dê eficiência, dê informações mais fáceis e disponíveis para que os gestores, em todos os seus níveis, possam tomar decisões, tomar boas decisões. No caso da inovação, a gente propôs a criação de um instituto, que é o Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo. E, no caso da governança digital, a gente propôs a criação da Secretaria de Tecnologias Digitais. Essas duas estruturas já foram aprovadas em conselho. E essa FCD também, além do que eu falei da questão da governança digital, ela vai atuar fortemente no que a gente chama de campo de inteligência. A gente vai embarcar tecnologias como para controle da água, da eletricidade, do fluxo de pessoas, uma série de oportunidades que as tecnologias não permitem na questão do que os pesquisadores da área chamam de IOC, Internet das Coisas. Isso embarcado dentro da universidade. E o que eu estou chamando, o que nós estamos chamando de campo inteligente. E um terceiro ponto, que aí o professor Gabriel depois pode até discorrer em algum momento de forma mais ampla, a gente está construindo uma proposta para uma reestruturação nos nossos setores de obras e manutenção, através da criação de uma secretaria de infraestrutura que vai unificar as ações de obras, as ações de manutenção, de meio ambiente. Enfim, são três linhas que a gente aponta para o futuro. A gente vai estar aqui disponível para o debate. Eu vou encerrar por aqui para o Gabriel falar e a gente ter a oportunidade de depois fazer o debate. Já pedi o discurso que a voz, desde ontem, começou a dar sinais de fraqueza. Mas vamos em frente. Então, eu passo a palavra para o Gabriel e a gente vai bater bola daqui a pouco com todos e todas. Agradecendo muito a presença que já está aí nos mandando mensagem. Abraço. Professor Gabriel. Bom dia, nosso reitor, o professor Marcelo Carneleão. Bom dia a todos e a todas. E, especialmente, a comunidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve conceituação do que a gente entenderia como pandemia. Eu entendo pandemia, nesse momento, como um estado de crise. Como numa guerra. Com a diferença que o inimigo, nós não conhecemos ele. Nós não identificamos visualmente ele. Então, é um momento em que a gente não sabe ainda quando ela vai terminar. Diferentemente de que uma guerra civil a gente identifica. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente vai ter. Mas, o ambiente universitário, por ele ser amplo, diverso e com vários atores discentes, que são os alunos, os docentes, os técnicos e os colaboradores, eles terão um papel fundamental para vencermos essa pós-pandemia. Mas, minha preocupação maior são os efeitos dessa crise. Porque os efeitos dela, mais do que afetar a economia, ou afetar até o processo educacional, ela afeta as pessoas. E aí, eu te vejo dois grandes efeitos. Os efeitos psicológicos e os efeitos sociais. Como vão se comportar esses atores? Como eles irão se relacionar? Então, todas as ações que nós venhamos a demandar, ela tem que ter o foco no bem-estar desses atores, dentro do ambiente universitário. O que isso só poderá ser feito com um grande acolhimento. O pós-crise vai nos expor pontos de reflexões, que eu chamaria aqui de desafios, que seriam os seguintes, na minha visão. Uma reflexão sobre o modelo ensino-aprendizagem tradicional. Isso precisa ser revisto. E é no momento de crise que a gente pode realmente dar grandes contribuições e provocações. Então, esse é um grande desafio. É um estudo, um momento de reflexão, no modelo atual, tradicional, presencial. O segundo ponto de reflexão está ligado às tecnologias de comunicação. Nós não podemos mais fugir desse espectro tecnológico que nos assessora e que praticamente hoje compõe nossas vidas. Eu me lembro muito bem que nós, professores, fazíamos ou fazemos ainda uma repressão ao uso de celulares. Nós também ainda estamos naquela metodologia de ensino de presença e ausência, onde exigimos a presença do aluno na nossa frente. Então, essas reflexões vão levar a quebrar novos, vão gerar novos paradigmas e quebrar esses paradigmas existentes. E, por fim, eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer, e aí ela perpassa o muro das universidades, mas tem que ter um trabalho coletivo, e a Andifes tem esse papel fundamental de conduzir essa discussão, que é a desigualdade digital. Uma das grandes dificuldades que nós vamos ter, não só nesse momento de pandemia, mas no pós-pandemia, é equacionarmos ou reduzirmos essa desigualdade digital, que é muito forte. E a Rural tem 50% de suas vagas por cotas. Então, isso traz para ela uma responsabilidade muito grande para prover meios para contribuir com essa quebra de desigualdade social. Então, refletindo sobre esses desafios ou reflexões, viriam as ações. Mas toda e qualquer ação, ela só será efetiva, só apresentará eficácia se ela tiver acolhimento desse ambiente universitário, desses atores da universidade. E isso só conseguirá atingir se ela for dialogada e construída coletivamente, como estamos fazendo. Talvez, para alguns, tenha demorado, tenha sentido que não foi numa velocidade, talvez, que todos desejassem, mas é porque é um trabalho coletivo. E isso leva e demanda um certo tempo e responsabilidades. de tal forma que os grupos de trabalho já estão atuando com as representações desses atores da universidade para prover ações na área do ensino de graduação, na área do ensino de pós-graduação, na área de pesquisa, na área de assistente estudantil, na área de extensão, e, ao meu ver, uma das áreas mais importantes, que é a área que vai prover a interação social, que é a área de logística. Como é que vamos voltar a nos encontrar? Com tanto medo que nós temos, com tantas dificuldades que nós temos para entender uma pandemia. Quantos de nós já passou por uma pandemia? Ninguém. uma pandemia nessa grandeza? Ninguém. Então, é um elemento novo a ser trabalhado. Mas a universidade tem como sua função básica ciência e metodologia. Não esquecendo a doçura, não esquecendo o acolhimento. Os efeitos psicológicos e sociais deverão ser trabalhados e muito bem trabalhados por todos nós. Então, a partir dessas ações, e eu diria que a ação de logística que envolve toda a questão de infraestrutura, de higienização, esse é fundamental e tem que dialogar com todos os atores, porque é um coletivo. E hoje, o nosso maior medo na pandemia é o coletivo. E quando é que essa pandemia acaba? Só quando tivermos uma segurança total. E segurança significa o medo desaparecer e criarmos conhecimentos científicos para vencer essa batalha. Mas, ao mesmo tempo, independente dessas ações que estamos construindo, eu acho que também momentos de crise são momentos de oportunidades. E não podemos deixar de levar em consideração essas oportunidades, como, por exemplo, potencializar outros modelos de ensino-aprendizagem. de transitar em sistemas educacionais com mais ferramentas. E, para isso, obviamente, o nosso corpo docente vai precisar ter uma nova formação. O que, em sua boa parte, já tem, mas precisa dialogar com essas novas ferramentas. E, por último, inovar. Inovar com perspectivas futuras. A bem da verdade, nós já vimos e estamos construindo essas perspectivas futuras. E, agora, elas estarão sintonizadas com essas ações em cima desses desafios. Então, eu acredito que nós estamos caminhando de mãos dadas com toda a comunidade universitária, ouvindo essa comunidade, construindo essas ações, debatendo essas ações, promovendo audiências públicas com essas ações para que elas saiam de uma forma tão conclusiva e acolhida pela comunidade e tendo respeito e aceitação pela comunidade. Será fundamental para nós. E eu gostaria que vocês colaborassem a partir do momento que já temos no nosso site as indicações dos e-mails, estamos abrindo outros canais de comunicação e estamos debatendo internamente com todas as representações da instituição. isso é o que eu teria nesse momento para expor e estou à disposição de vocês. Ok, obrigada professores pela explanação inicial. A gente já tem aqui a participação de muita gente da nossa comunidade e também de fora. Obrigada pela participação de todos e todas. Eu sei que tem uma pergunta que é meio difícil, que a gente talvez não tenha nem a resposta, mas a Ania Guiá pergunta quando começaram as aulas? Está com muita gente com saudade da Ruralinda. Existe uma previsão? Como é que vocês estão trabalhando essa questão do pós, do amanhã? Quando serão, quando haverá realmente essa previsão de um retorno possível de aulas? Renato, eu vou começar a pedir licença a Gabriel. Eu já tinha visto a pergunta aqui, eu estou acompanhando também o chefe e vi essa preocupação de voltar às aulas, a preocupação com os estudantes. Veja bem, como eu disse no início, a gente criou grupos de trabalhos em várias áreas, graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, logística, atividade estudantil, está pensando ideias com participação de técnicos, docentes e licentes, a gente vai colocar em consulta pública e a gente vai levar para os conselhos. Então, está sendo feito todo um processo de construção coletiva. Hoje, não existe nenhuma definição, isso eu preciso deixar muito claro, a gente, às vezes, opina com algumas ideias, as pessoas, mas não existe nenhuma definição, essa definição será dada na reunião dos três conselhos, provavelmente dia 15 de julho, conselho universitário, conselho de pesquisa e extensão, conselho de curadores. Então, é só aí que a gente vai ter. Obviamente, aí sai uma informação do reitor, do vice-reitor. A gente percebe, nacionalmente, mundialmente, que a volta a um modelo presencial nesse momento seria uma irresponsabilidade sanitária muito grande. Então, a gente vai ter que encontrar outros caminhos nesse primeiro momento. Mas isso com uma construção. Uma preocupação que eu já vou tentar nessa resposta, Renata, rapidamente colocar, a gente tem muita consciência de que, por exemplo, a gente não está falando aqui em ensino, educação à distância, ensino híbrido, blended learning, semipresencial, que são coisas para médio e longo prazo. A gente, nesse momento, tem que criar uma estrutura de uma emergencialidade. Por isso, nesse momento, o olhar é de uma questão emergencial, com muita calma, com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, a gente vai construir. Agora, existem três variáveis, gente, quando a gente fala, por exemplo, de um ensino remoto ou emergencial. Tem três variáveis que a gente está posta e a gente já está trabalhando para isso. Primeiro, a questão da acessibilidade e condição de estudo dos nossos estudantes. a gente tem toda a percepção, nós já fizemos levantamento, nós temos dados que mostram que um percentual muito alto dos nossos estudantes ou não tem uma dessas condições, ou não tem um equipamento, ou não tem a internet, ou não tem condição de estudo nas suas residências. Então, a gente precisa construir alternativas, talvez de algo mais não obrigatório nesse primeiro momento. Enfim, isso tudo está sendo construído por esse grupo. A gente tem que atacar essa questão da acessibilidade. Nós estamos vendo, junto ao governo federal, possibilidade, eles apontaram para uma possibilidade de ofertar chips de internet com a bandeira livre, com dados ilimitados para os alunos de vulnerabilidade socioeconômica. Aqui, internamente, a gente já está fazendo um estudo para ver curso de tablets, computadores, a gente está fazendo todo esse levantamento. Está tudo muito no início, mas a gente está fazendo esse levantamento. A outra variável é a formação docente. A gente precisa, e já está fazendo também os cursos de AVA, de G Suite, para os nossos professores, porque os nossos professores, e aí não é demérito algum, em todas as universidades, eles não foram formados, capacitados, para mediar nesse ambiente de interações à distância, sincronização. A gente precisa fornecer aos professores essa formação para que essa mediação possa acontecer com qualidade. E a terceira variável tem a ver com os materiais didáticos que precisam ser reformatados. não é simplesmente eu pegar o material do ensino presencial que eu estava, digitalizá-lo e ofertar ao aluno. Eu tenho que ter toda uma dinâmica. A gente tem que entender que essas interações à distância, elas podem ser síncronas ou assíncronas. As síncronas, como são essa daqui que a gente está fazendo agora, elas demandam uma internet, uma banda de melhor qualidade. Já as interações assíncronas, e-mail, ambiente virtual, fóruns, videoaulas gravadas, requer uma internet talvez não tão forte que você pode acessar em qualquer momento, momento que não está conseguindo, mas daqui a um tempo você consegue. Enfim, tudo isso está sendo avaliado. Eu queria passar uma tranquilidade para a comunidade que a gente está com muita responsabilidade. Nós não vamos tomar, não existe uma medida tomada, só nós vamos definir a partir dessa Constituição Coletiva e da definição dos conselhos. É isso que eu queria responder no início. Devolvo a palavra ao Renato Gabriel. Eu gostaria de complementar. é o seguinte, na realidade, todos nós estamos ansiosos. Esse é um dos efeitos psicológicos, a ansiedade. Nesses 90 dias que eu completei hoje, fiz aniversário, 90 dias, até por estar no grupo de risco, duas coisas eu passei a dar valor na minha vida que não dava antes. Uma é a janela do meu apartamento. Eu sou um dos maiores frequentadores da janela. eu acho até que os vizinhos estão se sentindo incomodados. E o outro é a escada do meu prédio, que é onde eu tento me movimentar. Está certo? Então, é uma mudança de paradigma. E não é diferente do nosso alunado, do nosso docente, que tem ansiedade de voltar para o seu laboratório, voltar para a sua banca escolar, voltar para a biblioteca, principalmente, voltar para a interação social, que isso é que a gente está sentindo mais falta. Porém, a gente tem três situações que precisa balizar de uma forma muito racional, que é a segurança de todos esses atores e como trazer essa segurança. Bom, essa segurança passa por dois espectros. O espectro de nós termos uma vacina ou um remédio ou uma boa base hospitalar, o que nós não gostaríamos nem de utilizar, e o segundo ponto é o volume, é a aglomeração. Então, quantas pessoas poderíamos aglomerar dentro do campus? Com que condições de interação entre elas? A universidade é diversa, ela é ampla, até nela se constrói uma máxima. É proibido proibir. E o diálogo é a melhor ferramenta. Então, o que eu teria a dizer a esses que estão ansiosos é que nós vamos, de alguma forma, quebrar esse paradigma. Ou vamos atuar de forma assíncrona, como o nosso reitor acabou de falar, através de repositórios, para não ficarmos totalmente desvinculados da brecha educacional que a pandemia nos colocou, e poderemos realizar alguns insights, algumas experiências com a pós-graduação. Já que a pós-graduação tem por origem uma limitação de atores envolvidos, que boa parte deles poderão agregar essas tecnologias de comunicação, e um presencial reduzido para as fases experimentais, principalmente as fases experimentais de campo, de coleta de dados, que isso seria um, isso, veja bem, os GTs ainda não definiram isso, isso é aqui uma visão particular, uma premissa minha, ao qual eu acredito que seja uma das maneiras de a gente não ficar nessa paralisação educacional, porque como gestão, a gestão está atuando, está trabalhando, os professores estão se reunindo, os pesquisadores até onde podem estão fazendo o seu trabalho, mas a interação do ensino realmente esse está em boa parte parada, e precisamos realmente retomá-los de alguma forma, não que em sua plenitude, não em sua forma síncrona, até porque teríamos que ter tecnologias para poder dar provimento a todas as disciplinas, mas temos que conduzir a isso, e como o professor Marcelo bem disse, ainda tem uma outra variante que significa o domínio dessas tecnologias de comunicação, que não é fácil e não é rápida, e que geralmente quando a gente muda o modus operando, eles geralmente têm uma resistência, e além de tudo isso, nós temos que pensar também no espaço físico, que é o local de acolhimento, se nós imaginarmos a universidade rural como um todo, ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela tem um espectro vertical, tem um espectro horizontal, e tem um espectro de aglomeração, que são os seus ambientes de convivência, que ainda são poucos, que na realidade, diga-se de passagem, é uma das ações dessa gestão, ampliar os espaços de convivência, mas, por exemplo, o nosso restaurante universitário, a nossa biblioteca, elas não poderiam prover um acesso de grande volume, teria que ser um acesso estudado, e a logística está trabalhando isso, e temos particularidades, como a unidade do Cabo de Santo Agostinho, que ela é totalmente vertical, com dois elevadores e uma escada, então, como é que você imagina dois mil alunos, dois mil e quinhentos alunos transitando nesse local, seria até uma imprudência da gestão, então, são diversas as fontes que terão que ser demandadas, e que precisam ser bem trabalhadas, e ouvindo todos esses atores, porque é importante que a gente ouça os atores da UACSA, os atores da UASTE, os atores de Belo Jardim, quer dizer, os futuros atores de Belo Jardim, os atores da biblioteca, ou seja, os atores de todos os setores, dos departamentos acadêmicos, dos docentes, e vão dar uma contribuição, porque eles é que estarão ligados diretamente nesse processo de ensino-aprendizagem, e nós não podemos fugir também que temos todo um setor administrativo que dá suporte, que continua trabalhando em boa parte de via remota, tanto é que a universidade não fechou, ela continua funcionando boa parte da sua área administrativa. Então, eu acredito que essa volta nós vamos ter um primeiro momento embrionário, eu diria até como um teste, e vamos ampliando conforme vai se dando essa crise. Até porque vocês já estão percebendo pelos noticiários que já está aí uma possibilidade de uma segunda onda. então isso é mais temeroso ainda, porque o inimigo é invisível e não diz para onde é que vai, nem como vai, né? Então a gente evita apenas que nós conduzimos ele, viemos a conduzir ele, mas outros elementos poderão estar conduzindo também. Então é um estudo novo e que a gente não tem muito bem essa visão segura de como tudo isso vai acontecer. O que eu gostaria apenas de deixar claro para vocês é que nós estamos, primeiro, com a mesma ansiedade de vocês. Eu estou morrendo de saudade de estar lá na rural, de estar dialogando com vocês, de estar interagindo com vocês, e como eu costumo dizer, estar no cara crachá. Essa é a melhor forma, porque somos um ser essencialmente social. Nós não fomos criados para viver no isolamento. O isolamento nos perturba. Então vamos ter que encontrar meios. E a universidade vai prover esses meios. Não só a nível de gestão, mas a nível de acolhimento. E isso, obviamente, eu só peço a vocês um pouco de paciência, até porque vocês vão participar disso em um volume maior, já que estamos agora fazendo um trabalho com um volume de pessoas menor, mas isso vai para a audiência pública, vai ouvir toda a comunidade, vai haver um grande debate, e depois vão para os conselhos superiores, que são representações de toda a comunidade universitária, para então tomar uma decisão de como se dará as ações do pós-pandemia. Mas o que eu gosto de transmitir para vocês é que fiquem tranquilos que nós estamos trabalhando junto com vocês, principalmente. Vocês são os elementos chaves desse processo. Sem vocês, a gente não consegue voltar. E lembrando, mais uma coisa, não vamos pensar apenas 2020. Temos que ser mais inovadores. Temos que pensar em 2021, porque não sabemos o amanhã. Então, é importante que todos nós tenhamos essa conscientização. Ok? E não se preocupe, eu estou ansioso tanto quanto vocês. professor Marcelo, quer fazer um comentário? Eu queria só, fazendo um resumo do que eu falei, do que o Gabriel também, e vendo os comentários, como eu disse, a gente está construindo isso de forma coletiva, uma proposta para, provavelmente, a partir de agosto, algumas situações, mas eu queria deixar que em todos os fóruns que estão sendo discutidos, isso é uma posição da gestão também. A gente tem duas variáveis que, em qualquer que sejam as ações propostas, elas têm que estar incluídas. Preservação da vida das pessoas. Então, a questão sanitária da vida das pessoas é uma variável que nós não vamos abrir mão. Uma delas. A segunda é que as ações propostas têm que levar à ótica da inclusão, não da exclusão. Ou seja, a gente tem que pensar ações que não deixem ninguém para trás, que a gente inclua todo mundo. Isso é um grande desafio, não é fácil, não está sendo fácil a gente pensar esse processo. Mas essas duas variáveis, preservação de vidas e inclusão, não exclusão. A gente passou nos últimos anos um processo de inclusão das universidades que a gente não vai abrir mão. Então, fiquem tranquilos que todas as ações serão pensadas para não deixar ninguém para trás, para que todo mundo possa estar incluído nessas decisões. Existem algumas perguntas parecidas, justamente com relação, eu sei que você já falou, professor, sobre essa proposta do chip e da aquisição de algumas coisas, mas existe uma pergunta, existe a possibilidade de a UFRPS subsidiar a aquisição de materiais e ferramentas digitais, não é? E outra que fala justamente se existe alguma solução assim, mais direta com relação à diminuição desse déficit, dessas desigualdades com relação às tecnologias. Certo, como eu falei um pouco antes e volto a reforçar, a gente entende, por isso que eu coloquei a variável de inclusão, não adianta a gente voltar com algumas situações em que algumas pessoas fiquem fora desse processo por conta, por exemplo, de falta de recursos tecnológicos e acessar, por exemplo, uma possível aula remota, mesmo que seja assim, por exemplo, se não necessite uma banda tão forte, mais que as pessoas têm dificuldade. Então, essa preocupação a gente está tendo. Em termos práticos, a gente tem dialogado, nós fizemos uma reunião de todos os reitores do Nordeste com a Secretaria de Ensino Superior do MEC e eles nos apontaram uma conversa, já que eles iniciaram com as operadoras de telefonia para o fornecimento de um chip bandeira livre para um conjunto de alunos de vulnerabilidade socioeconômica, eles estão estabelecendo de zero a meio salário, de zero a um, vai depender dos recursos que eles tenham, para o fornecimento desses tipos a esses alunos. Paralelamente, a gente já está fazendo estudo, eu solicitei a Progest, ao professor Silvio Mendes Júnior, que fizesse um levantamento e a gente está orçando custo de tablet e de chip para tentar imaginar a possibilidade de a gente fornecer para, pelo menos, os nossos cerca de três mil e poucos alunos de vulnerabilidade socioeconômica. São aqueles alunos que têm bolsas e auxílios de vulnerabilidade socioeconômica, dos mais diversos, e aqueles outros, isso dá cerca de dois mil e alguma coisa, mais mil de pessoas que ficaram na demanda reprimida, ou seja, pessoas que estão na condição de vulnerabilidade socioeconômica mas o orçamento do PNAES não conseguia contemplar. Então, tudo isso está sendo preocupado. É óbvio que a gente tem recursos limitados e a gente vai tentar encontrar o caminho. Por isso, como disse o professor Gabriel, muito provavelmente que está sendo construído no GTs nessa questão das aulas, tem que ser algo muito inclusivo, talvez não obrigatório, talvez experimental, para que a gente possa dar oportunidade a todos que possam participar, participar sem prejuízo daqueles que, infelizmente, hoje não tem condição e que talvez a gente não consiga atender a todos. Então, isso é uma equação, eu estou usando sempre uma expressão, essa é uma equação nova, que a gente desconhece as variáveis, mas as principais variáveis, porque é uma coisa nova, e que provavelmente o resultado da equação vai ser, o mais esforço que a gente faça, vai ser um resultado bom, no máximo, não vai ser um resultado excelente, não tem, nesse momento de crise, uma solução excelente para resolver todos os problemas. Então, a gente vai tentar minorar essas questões e colocar essas variáveis de preservação de vida e inclusão. Professor, aproveitando a oportunidade das perguntas, eu lembro que o senhor falou em uma das primeiras lives, nessa época da pandemia, só que muita gente ainda tem dúvida, se confunde, essa questão do EAD, do ensino remoto, daquele que é sua área de estudo, eu queria que você deixasse um pouco mais nítido como é que funciona isso. Tá, vamos lá, é importantíssimo essa sua colocação, Renata. Quando se fala em ensino remoto emergencial, não se está falando em modalidades de ensino. Modalidades de ensino, eu tenho presencial, eu tenho a distância e eu tenho algo que a nomenclatura é vasta nisso, ensino híbrido, ensino semipresencial, blended learning, um ensino misturado, enfim, isso é uma discussão, inclusive, que a gente já faz antes da pandemia, eu coordeno um grupo de pessoas que está discutindo essa questão do blended learning, do ensino semipresencial. E o mundo inteiro não dá mais para a gente abrir mão nem da presencialidade, que é fundamental no processo de construção do conhecimento, como também na questão das interações à distância, que sejam elas síncronas e assíncronas. As tecnologias estão aí para a gente disponibilizar e a gente integrar as pessoas com todo o cuidado que a gente falou, de dar acessibilidade a todos, incluir, de evitar essa brecha digital, tudo isso tem que ser posto. Então, o que está se pensando agora para os próximos meses não tem a ver com o ensino presencial, com o ensino à distância ou com blended learning. Está se propondo, é um ensino, pelo menos essa discussão está sendo feita nos grupos, é um ensino remoto ou emergencial. é algo emergencial e pontual para esses próximos meses, para que a gente possa, a partir disso, entendendo, como disse o Gabriel, experimentando, corrigindo as ações, para que talvez em 2021 a gente tenha uma proposta mais consolidada já com retorno daquilo que funcionou ou daquilo que for os problemas. Por isso que esse momento emergencial é uma posição pessoal minha, uma posição pessoal minha, não é uma decisão ainda que está sendo construída. Eu acho que todas essas ações nos próximos meses ela vai ter que ter um caráter muito mais de adesão voluntária do que de obrigatoriedade, para que ninguém tenha prejuízo, para que a gente possa experimentar, para que talvez quando a gente no futuro volte a um momento presencial a gente tenha uma quantidade menor de alunos nas nossas salas, porque muitos já fizeram aquela atividade ou aquela disciplina de forma virtual. Então, tudo isso é um conjunto de desafios muito fortes, mas que a gente está tomando sempre com muita calma, com muita responsabilidade, com muita prudência. Eu peço que as pessoas também, nesse momento de crise, como disse o professor Gabriel, a gente tem que ter um pouco de se desfio dos nossos preconceitos. Eu estou falando preconceito no sentido amplo da palavra, são os conceitos anteriores. A gente, às vezes, a gente tem um conceito muito arraigado que é o respeito, que a gente tem que respeitar, mas que esse momento a gente vai ter que flexibilizar alguns conceitos que nós temos, entendendo que esse é um momento de emergencialidade e que a gente não... Ou é a saída muito ruim ou é uma saída de razoável para boa, que é isso que a gente... A gente não tem uma saída, pelo menos eu desconheço, uma saída excelente que resolva todos os problemas com os recursos que a gente tem, com as políticas públicas que a gente tem, que aí a gente passaria para algo mais amplo, mas a gente tem que tentar encontrar algo, sempre preservando a vida das pessoas e o processo de inclusão das pessoas. Rafaela, a pessoa... O professor Gabriel quer falar antes? Eu gostaria apenas de complementar a fala do magnífico reitor no sentido de que não só a desigualdade social está afetando a pandemia, como a desigualdade digital está afetando fortemente a universidade. Então, só políticas públicas de grande monta, de grande volume, podem quebrar esses paradigmas. A universidade, ela pode encontrar apenas paliativos, até porque, imagine que a cada semestre a universidade tivesse que prover tablets para os alunos de recorte social. Isso seria um custo que não está previsto, nem nós temos essa condição. O pior... não é dar o tablet ao aluno. É como você comprar uma impressora e esquecer o cartucho. E o chip? O custo do chip é mensal. Quem vai pagar esse custo? Então, esse trabalho tem que vir de cima para baixo. Ele tem que vir como uma ação, como um programa governamental para resolver um problema maior que agora, nesse momento, se despertou e se identificou. Então, eu acho que, nesse ponto, todo movimento universitário, seja docente, seja técnico, seja estudante, tem que se mobilizar para quebrar essa desigualdade digital. Não só a digital, a social também, mas essa já é de um longo período de discussão e de bandeira de luta. Mas a digital nunca foi, precisa ser agora. Essa massivamente é uma bandeira de luta e tem que se começar pelas universidades. Isso é fundamental que a gente realize essa visão de momento. Então, o simples equipamento, eu acho, acredito, que não resolve o problema. Está certo? Ele teria que vir acompanhado de uma sustentabilidade desse equipamento. E o que é um custo muito alto porque a cada período esse custo se renova e se amplia. Um aluno, por exemplo, de recorte social, ele vai passar cinco anos na universidade. Então, cinco anos, esse chip teria que ser custeado. Ok? Então, são medidas que são brilhantes, são ideias que a gente se apaixona no primeiro momento, mas a gente precisa ter maturidade de verificar as consequências disso. Ok? Enquanto a universidade não tiver realmente o orçamento digno para a educação, que é uma coisa, a prova está aí na saúde, está certo? O SUS está sendo colocado agora à prova, a condição da subsistência do SUS. A mesma coisa, as universidades estão sendo colocadas à prova da sua subsistência para dar aula, para continuar o seu trabalho. E o grande gargalo disso é a desigualdade digital, que é oriunda já da desigualdade social e econômica, que será tratado na próxima live que vai vir dos professores. Verdade, professor. Rafaela Pessoa tem uma pergunta sobre as unidades acadêmicas. Ela está perguntando cada unidade acadêmica fará suas diretrizes ou é necessário aguardar as diretrizes gerais para depois serem adequadas nesse plano de funcionamento da UFRPE, acredito. Vamos lá, Renata, eu vou responder a Rafaela e aproveitar, eu vi dois pontos ali levantados, aliás, um ponto levantado pelo Paulo Cristina, diretor do DINF, que eu queria fazer um comentário. Então, no caso de Rafaela, está assim, Rafaela, as unidades estão montando seus, isso foi uma proposição que fizemos no último conselho universitário para que os departamentos e as unidades estabelecessem seus grupos de estudos, levantassem as especificidades, como bem disse Gabriel, a UACS é vertical, a UACS tem outras características, para que essas informações, essas proposições, as identificações das especificidades dessas unidades e departamentos fossem incorporados à minuta. Então, isso está acontecendo na UACS, na UASP, na UABJ, ainda não, porque está no início, no CODAI, então, as pessoas desses setores podem procurar as direções dessas unidades para informações, a ideia é que esses departamentos, essas unidades, nos remetam para que a gente possa incluir. Isso numa primeira fase, mas, como disse Gabriel, nós estamos colocando em consulta pública e também já existem meios que as pessoas podem fazer as sugestões de forma individualizada, não há nenhum problema. Essa é a resposta à Rafaela. Eu queria só comentar para tranquilizar o professor Cláudio, ele fala que está sendo discutida a legislação nesse modelo de ensino. No grupo de trabalho que está tratando do ensino de graduação, existe um sub-GT disso aí que está trabalhando a legislação, porque é uma outra situação problemática, você tem que readequar, que existem normatizações que saíram há pouco agora depois da pandemia do MEC, do Conselho Nacional de Educação, então tudo isso é uma teia de legislações e de proposições que a gente tem que acomodar dentro da nossa proposta. A gente não pode propor algo que não seja legalidade, não tenha legalidade, não dê segurança jurídica tanto para a universidade como para os docentes, os técnicos e os discentes. Então, isso está sendo discutido, enfim, eu acho que eu respondi a Rafaela e ao Cláudio. E registrar a presença da nossa ex-reitora, a professora Maria José de Sena, que nos deu um bom dia agora, bom dia professora, e também da nossa comunidade, como um todo, e aproveitar, tem muita gente procurando a gente de uma maneira indireta, com relação a esses GTs, a participação desse plano de funcionamento da UFRPE. A gente disponibilizou, não é professor, no site, nas redes, alguns e-mails que foram criados para fazer esse canal, como é que as pessoas podem participar mais ativamente da construção desse plano? Veja bem, nesse momento, através dos GTs específicos que criamos e que os departamentos e as unidades, aí vocês podem procurar nas unidades e nos departamentos as pessoas que estão coordenando, normalmente o diretor ou a diretora, através desses e-mails que estão no site, tem e-mail graduação, por exemplo, graduação.emergencial arroba frp.br, extensão, assistente estudantil, logística, enfim, pode ser feito, então, diretamente nos setores, através desses e-mails, no momento em que a gente sistematizar uma minuta inicial, a gente colocará no site como uma consulta pública para que as pessoas possam encaminhar sugestões críticas, aí já aquilo que está sendo inicialmente proposto, para que depois os conselhos possam fazer a votação disso tudo. Eu queria colocar, Renato, eu vi, acho que é o Flávio que botou aqui, tem que ser rápido, pois o semestre já praticamente passou. Nós sabemos da responsabilidade que a gente tem, mas entre a agilidade e o assodamento, a gente prefere a responsabilidade e a tranquilidade, não será um mês a mais ou menos que a gente vai impactar agora, se tomarmos medidas inadequadas, extemporâneas e assodadas, esse efeito danoso a uma ação mal planejada pode ser bastante duradouro. Então, eu peço novamente, como pediu o professor Gabriel, paciência, a gente vai construir a ideia de temporalidade aqui, isso tudo se esgote até o final de, até meados de julho, porque a gente vai ter a segunda quinzena de julho exatamente para operacionalizar as ações necessárias, é uma discussão bem complexa, vocês não imaginam quando a gente fala para o ensino remoto, tem a questão do acesso aos dados dos alunos, tem a questão da legislação levantada pelo professor Cláudio, tem a questão do nosso sistema acadêmico, seja SIGA, seja SIGA-A, não existia previsão de, por exemplo, semestres excepcionais, pessoal da TI, da USRN, da agente, do convênio que a gente tem no SIGA-A, com a federal, a questão do SIGA, o SIGA antigo nosso, então, é uma cadeia de informações, a gente precisa ter muita responsabilidade, não adianta a gente tomar a medida saudável agora que temos problema das mais diversas ordens, legal, funcional, de sistema, tudo isso é um conjunto, a ideia de temporalidade é que a gente possa vencer todas essas etapas para que a partir de 1º de agosto a gente comece um novo funcionamento da UFRPS, não tem nada decidido desse novo funcionamento, será um novo funcionamento, tenho certeza que um pouco experimental, um pouco piloto, para que a gente possa entender esse processo até o final do ano e, em 2021, talvez, tentar encontrar um caminho de uma nova normalidade que a gente desconhece. Então, é essa a questão que eu queria colocar. Gabriel, acho que quer complementar. Eu gostaria de complementar, eu não estou acompanhando as perguntas, mas o nome é Flávio, é isso? Me corrijam? Quem fez a colocação foi Flávio? O que fez da necessidade de agilizar, de ferrar, foi o Flávio. Pronto, eu gostaria de respondê-lo. Flávio, na realidade, você está no ponto que eu estou, ansioso, muito ansioso. Talvez a sua janela não está ainda lhe absorvendo totalmente e lhe dando tranquilidade. A minha também não está não, porque eu estou vendo a mesma paisagem todo dia e estou querendo renovar a paisagem justamente vendo você, Flávio. tendo contato com vocês da universidade, que me trazem energia nesse contato. E como eu estou no grupo de risco, aí é que eu estou mais ainda preocupado. Mas eu diria a você que você tivesse um pouco de paciência, porque nós estamos construindo um processo usando a metodologia de baixo para cima. E não é fácil. Quando você vai ouvir toda a comunidade e vai depois sistematizar todas essas contribuições, você leva mais tempo. Aí nessas horas, às vezes, as pessoas querem que venha um pacote pronto, aquele pacote de Natal que Papai Noel traz, e a gente tem todas as esperanças que aquele pacote vai atender as nossas expectativas. Quando atende, é o céu. Mas quando não atende, é o inferno. e eu tenho quase que certeza que se nós nos sentíssemos mentes iluminadas e trouxéssemos para a comunidade um conjunto de ações, ela seria muito transformada, alterada e lapidada pela comunidade. E aí fizemos o inverso. Nos portamos a ouvir a comunidade. Então está sendo ouvido a representação estudantil, os coordenadores de curso, os professores em seus departamentos, os técnicos através de seus setores, para que possamos errar menos, chegar mais próximo de uma solução que não é a perfeição, mas que vai nos dar uma base experimental. Porque se nós somos e estamos na área da ciência, nós temos que usar métodos, temos que prover ações, analisarmos os seus resultados e inferirmos conclusões. Caso contrário, nós estaríamos no machismo. E o que é muito perigoso, porque a gente está lidando com um elemento invisível. E a imprecisão nesse momento, a gente tem que reduzir ao máximo. Então eu só diria a você, Flávio, que você tem um pouquinho de paciência. Agora, nós vamos ter que dar uma atenção especial, por exemplo, ao concluinte. O concluinte deverá entrar num processo diferenciado. Está certo? Mas, também não vamos esconder de vocês. Vai haver uma perda. Nós já temos 90 dias de uma brecha educacional. E isso pode se estender por mais dois ou três meses. Então, não vamos tentar em 2020 termos dois períodos funcionando. Isso não consigo ver. me desculpe, já que eu não sou aquele, não tenho aquela bola de cristal, a base, ou seja, a universidade, a comunidade é quem vai inferir isso. Eu estou apenas na minha humilde perspectiva, vai haver uma perda. Eu não consigo ver diferente para todos nós. Todos nós. Docentes, alunos, técnicos, mas muito mais do que qualquer perda científica é a perda de vidas. Essa, a gente quer evitar. A gente não quer ter sobre os nossos ombros, nós gestores da universidade, incluo aí os diretores, os coordenadores de curso, essa responsabilidade de termos uma situação caótica na universidade. Então, eu pediria um pouco de paciência a vocês e um voto de confiança. Aquele mesmo voto que vocês nos declararam na eleição. e aqui, já que está presente a nossa eterna e emérita reitora da UFRPE, eu lhe faço um agradecimento pessoal, porque ela tem contribuído muito nessa visão e tem nos assessorado em muito, porque, digamos, nós assumimos em um pleno processo de crise que não foi herdado, não herdamos da professora Maria José de Sena, está certo? Ao contrário, ela deixou todos os meios e todas as estruturas para que nós possamos vencer essa dificuldade. E como ela sabe que a dificuldade é grande, ela está junto conosco. Então, eu pediria um pouco de paciência a vocês, talvez até para aqueles que não nos conhecem ainda, mas que conhecem os oito anos de gestão da professora Maria José de Sena, que depositem a confiança nesse apoio que ela está nos dando e nesse trabalho que ela está convivendo conosco. Renata, posso fazer um comentário? Continuem, professor. Vamos lá. Eu queria aproveitar um pouco o gancho, mas antes de fazer um comentário em cima da fala do professor Gabriel, eu queria também saudar a nossa reitora emérica, a professora Maria José de Sena. Eu vi várias pessoas aqui no chat, pessoas muito queridas, e aí eu peço licença, não dá para citar a todos e eu vou terminar esquecendo, eu queria citar em nome de duas pessoas que eu vi rapidamente, uma, uma amiga e colega de departamento, foi nossa vice-diretora quando eu fui diretor do departamento de clínica, a professora Ângela Campos, e saudar também, e aí estendendo a todos, porventura estejam fazendo aniversário hoje, mas eu sei que hoje é o aniversário da professora Laetitia Jalil, então eu desejo felicitações, extensivo a todos que estão aniversariando nesses dias eu queria só pegar no comentário de Gabriel da questão da responsabilidade, eu tenho dito que pandemia não traz nada de bom, porque muitas vezes ah, mas a pandemia fez com que a gente é repensatista, a gente tem que partir do pressuposto que a pandemia não traz nada de bom, se eu imaginar 45 mil mortos, desemprego, uma série de situações, nenhuma, nenhuma ação a gente pode considerar positiva de vinda da pandemia, mas despertou algumas reflexões, primeira delas em parte da sociedade que não tinha um discernimento e uma posição muito formada da importância da ciência e do conhecimento, fora as informações dos tios e do zap, aquelas coisas das fake news, ele está sendo feita pela ciência, pelo conhecimento, então não tem não tem outro caminho, então isso faz com que a sociedade comece a dar uma certa importância a conhecimento, a ciência, a educação, então isso eu acho que vai trazer uma reflexão positiva a médio e curto fato, espero, que a gente saia, que a gente se reinvente, que a sociedade se reinvente com essa concepção de percepção de ciência, da importância da ciência, da educação, e aí para finalizar essa parte, eu gostaria de pontuar uma forma de parabenizar, mas também de mostrar para a sociedade, existem hoje no Brasil, existem dois setores que estão a porta de entrada, a linha de frente para o combate da Covid, um deles é o SUS, Sistema Único de Saúde, público, e se não fosse o SUS, e a gente vê isso em situações de outros países, a gente estaria aqui nesse país de desigualdade social, numa crise ainda muito mais grave, já imaginou se as pessoas não tivessem parte da população que está sendo atendida pela Covid, tivesse que ir para um hospital privado, pagar contas milionárias, a gente teria um caos social, então eu queria parabenizar e reforçar a importância do SUS. E a outra instituição que eu vou juntar são as universidades e os institutos públicos, sejam eles federais ou estaduais. Então, essas instituições que estão dando retorno na pesquisa, no estudo de sequenciamento genético do vírus, de estudos sobre vacinas, de produção de materiais via PIs, como é o caso da Rural, o grande trabalho que a gente está fazendo lá na Rural coordenado pelo professor Reginaldo, do professor da Biologia, que já forneceu acho que mais, quase 10 mil face shields, a ideia é a gente chegar a 50 mil, um monte de ações. Então, é preciso a gente ressaltar para a sociedade e felicitar e mostrar a importância do sistema público de saúde do SUS e das universidades e institutos públicos federais e estaduais. É isso que eu queria se importar nesse sentido. Professor, aproveitando que o senhor falou da iniciativa das face shields, do Departamento de Biologia. Oi, Renata. Já foram feitas... Renata, caiu, Gabriel. Está me escutando? Vocês estão me escutando? Estou. Está escutando, professor? Pronto. O professor Marcelo está ouvindo? Já? Está cortando, Renata. Está cortando. Eu acho que é sua conexão, professor. Mas, professor Gabriel também pode falar sobre essas ações que estão. Se a gente está falando em pós-pandemia, falando do amanhã, que é o foco da nossa conversa de hoje, está cortando? Vocês estão me escutando? Ou é só o professor Marcelo? O senhor Gabriel está escutando? Oi, se você puder repetir, Renata. Eu não estou conseguindo escutar. Não escutou, não é? Está conseguindo escutar. Se o problema for ele... É, Gabriel está escutando. Deixa eu ver se eu falo aqui no chat para o professor ouvir. Perdão. Então, pode repetir. Eu estou sentindo. Se você puder também escrever no chat privado. Pronto. quando o professor Marcelo falou agora da produção de máscaras, de máscaras faciais... O que eu entendi, então, Renata, que você botou no chat é para falar um pouco sobre as ações atuais. Isso. Então, eu vou... Pronto. Ok. Então, eu entendi agora. Peço perdão. Acho que é alguma coisa na minha internet que eu estou ouvindo cortado. Mas eu entendi a pergunta de Renata. Eu vou citar algumas e depois o professor Gabriel pode lembrar outras. mas a gente dividiu a forma de enfrentamento na nossa universidade num primeiro momento. Acho que levou umas duas ou três semanas que foi o momento da gente suspender as atividades acadêmicas, da gente suspender a circulação interna na UFRPE, olhando sempre os serviços emergenciais. A gente teve uma atenção muito forte em todos os setores. Por exemplo, no caso dos terceirizados, a gente estabeleceu estabeleceu rodízios para que não fosse perdido nenhum emprego, porque se a gente suspender essas atividades poderia gerar uma dispensa, demissão de alguns funcionários das empresas de especialidade. Nós mantemos o pagamento do contato na sua integralidade, estabelecemos alguns rodízios para diminuir o fluxo de pessoas, todas elas com EPI. Enfim, essas duas primeiras semanas foram mais uma arrumação na casa para que a gente pudesse continuar com os nossos serviços emergenciais e essenciais de forma tranquila, garantindo a vida das pessoas. Após isso, aí sim, a gente começou a pensar outras ações e aí entraram tanto ações institucionais, vou falar inicialmente o Instituto sobre redução de riscos e desastres, que é uma iniciativa coordenada pelos professores Zones Albuquerque, do Departamento de Informática, e o professor Hernanes, do GeoFERI, da UFRPE, em parceria com o LICA, da UFPE, que subsidia com modelos matemáticos, experiências de outras endemias na África, que já tiveram oportunidade de colocar os seus modelos matemáticos, as suas simulações de dados, inclusive o IRRD, auxilia decisões do governo do Estado, do governo municipal, outros governos têm entrado em contato, então o IRRD está dando suporte, inclusive o suporte ao nosso comitê de prevenção do Covid e o UFRPE, o qual eu presido, que foi criado ainda na gestão da professora Maria José de Sena no final, para a gente fazer esse enfrentamento. Temos, como eu falei, a produção da face shield, daquelas máscaras de acetato, coordenada pelo professor Reginaldo, diretor do Departamento de Biologia, onde a gente adquiriu com recursos da universidade mais quatro ou foram cinco máquinas impressoras 3D, nós já tínhamos duas, então hoje tem um complexo de máquinas 3D, impressoras 3D, está fabricando isso, compramos insumo para garantir até 50 mil, está sendo distribuído em hospitais aqui da região metropolitana, do interior, do Salao Sertão, a gente está fazendo essa distribuição. criamos um outro aí, não de forma institucional, mas com apoio da UFRPS, que foi Ruralinda Solidária, que é uma ação de docentes, técnicos e estudantes que congregaram para pensar uma forma de atuar e contribuir para as pessoas com vulnerabilidade ou com dificuldades. Então, nós hoje já estamos chegando na abril, maio, junho, na terceira onda de distribuição, a gente distribui a cada onda no início do mês mais de uma tonelada e meia de alimentos, materiais de gênero e de pesa voltado para pessoas que vivem nas ruas e aí a gente se associa ao coletivo Todos Pelas Ruas e Ruas e Praças que faz essa distribuição, a gente aporta os alimentos e eles, como tem o conhecimento, a logística, eles fazem essa distribuição, chega na ponta dessas pessoas. A gente atua também com alimentos, materiais de gênero e limpeza em três abrigos que acolhem estrangeiros com vulnerabilidade socioeconômica da Venezuela, do Senegal. São três abrigos localizados no bairro da Boa Vista. A Ruralinda também forneceu uma quantidade muito grande de máscaras de pano com motivos infantis que foram doadas a hospitais que tratam crianças como o Hospital do Câncer, o IMIPE, o GAT, o NAC, o Maria Lucinda. Tem um conjunto de outras ações, o Rango em Casa, enfim, são coisas que, obviamente, peço perdão, não vou lembrar todos, mas existe um conjunto de ações hoje que a Ruralda, de forma institucional e através da sua comunidade, está tentando contribuir nesse processo que é uma função social da nossa UFRPR. tem também algumas iniciativas por parte de professoras e professoras que estão em casa. É só para acompanhar. O pessoal quer falar? É, veja bem, como eu citei inicialmente, dois principais efeitos da crise, de qualquer crise, são identificados. Os efeitos psicológicos e os efeitos sociais. E, com os efeitos psicológicos, nós temos o núcleo do cuidado humano que o professor Hugo Monteiro administra e tem um trabalho belíssimo junto com o DQV. Eu acredito que a demanda tem aumentado substancialmente, está certo? E é uma das formas que a gente vai ter que usar quando, de um retorno presencial, é fortalecer esses setores, porque eles serão muito, já estão sendo demandados agora, remotamente, mas presencialmente serão muito mais demandadas. e cada um de nós fará e deverá fazer o seu papel de acolhimento, de ouvir o próximo, de dialogar, até porque uma primeira coisa que nós vamos identificar é o medo da proximidade. Como é que nós vamos nos interagir pessoalmente? Vamos ter até medo de apertar uma mão, espero que não tenhamos medo de dar um sorriso, pelo menos isso, mostrar que a gente ainda tem doçura, porque o medo realmente é um estigma que mata a gente pouco a pouco. Então, esse núcleo do cuidado humano tem um trabalho belíssimo, eu admiro muito esse núcleo, e eu acho que ele não só vai ter um papel importante, está tendo, mas vai ter um papel maior ainda na nossa volta semipresencial quando tivermos um dia que começar. Agora, o que eu gostaria mais, e estou sentindo falta, é de interação com essa comunidade universitária aí, eu gostaria que elas nos questionassem mais, eu gosto muito do cara crachá, eu acho que é o momento, estou com saudade do diálogo com ela, e que ela aproveita esse momento para tirar suas dúvidas, ou talvez curiosidades, mesmo que a gente não saiba responder, não tem ainda a solução para todas as indagações, mas pelo menos as indagações de vocês fazem para que nós sirvam como reflexão na construção de nossas ações. Professor, a gente tem algumas perguntas aqui, tem muitos comentários elogiando a iniciativa participativa dessa construção. Estão me ouvindo? Então, muda, ou alguém está me escondendo? O professor Gabriel está ouvindo, acho que é com você. É interessante uma interação, ele está com muitas dúvidas, acredito. Tem muita pergunta, tem muito comentário. Uma das dúvidas, professor, se você puder adiantar, é com relação à EAD, não é? Já a gente já falou das dúvidas. Eu vou fazer a pergunta ao professor Marcelo aqui. Vou fazer a pergunta aqui no chat. E para o professor Gabriel, como é que fica a situação do EAD? O ensino à distância? Professor Gabriel, se você estiver ouvindo a pergunta do Renata, o EAD, o professor Jorge, que coordena a unidade do ensino à distância, e tem o ADTEC também, que é o professor Paulo, eles estão imbuídos dentro desses grupos de trabalho para prover as soluções das dificuldades que eles têm operacional, está certo? Como eles já estão mais adiantados com as tecnologias, isso é a ferramenta deles, eles com certeza vão ter menos dificuldade nesse processo. Provavelmente, isso não foi dado conhecimento ainda a todo o corpo dissente do EAD, em virtude de que as soluções serão colocadas de forma para a comunidade de uma maneira geral. Todos os setores, todo o ensino vai estar contemplados. Agora, acredito eu, eu não tive ainda o diálogo com esses comitês, com esses GTs, mas acredito eu que eles já estão muito mais próximos de uma solução, de apresentar uma proposta mais consolidadas, porque um dos desafios maiores que é a comunicação, ele já tem hoje, através dos polos, esse processo bastante adiantado. Mas, mesmo assim, há algumas evidências, porque tem alguns momentos presenciais, e aí, como será lidado esses momentos presenciais, eu confesso que eu não tenho essa resposta agora que só quem tem um GT. Mas, eu acredito também que eles estarão muito mais adiantados do que quem está ainda no ensino tradicional. Eu acredito que, muito em breve, daqui a mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, isso estará exposto e vai evidenciar essa dificuldade dele. Gostei da provocação e obrigado por ela. Eu queria complementar, eu vi agora a pergunta pelo sete, eu não estava conseguindo ouvir Renato e Gabriel, no caso da EAD, eu não sei quem fez a pergunta, mas é relativamente mais simples. Eles estão elaborando, acredito que vão ser pequenos ajustes e o fluxo vai continuar normal. Por quê? Lembrem que, no início, eu falei de três variáveis, acessibilidade dos estudantes, formação de professores e material didático adequado. A pessoa que faz a inscrição na EAD, ela provavelmente, para participar, ela já se planejou, ela já conseguiu as condições de acesso à EAD. Então, é diferente dos nossos estudantes, que fez um acesso para um ensino presencial e que, em uma boa monta, não tem essas condições de acessibilidade. Então, essa parte de acessibilidade da EAD, para os estudantes, de certo modo, é menos grave e o ajuste, em algum momento presencial que eles tinham, os encontros presenciais, vai ser ajustado, provavelmente diminuído e ampliado esse percentual da virtualidade e das interações à distância. Então, essa variável acessibilidade é praticamente superável para a EAD. A formação do docente, os docentes que atuam lá já estão com a formação no uso dos ambientes virtuais, em todas as tecnologias, porque é a práctica, é o dia a dia desses docentes na EAD. E a terceira variável, materiais e dados adequados, que eu falei que não basta pegar do presencial e transformado em digital, ele já constrói materiais educacionais e didáticos já nesse formato. Então, a EAD, eu tenho conversado com o diretor, acredito que vai ser uma continuidade praticamente normal, como vinha acontecendo antes, com ajuste naqueles encontros presenciais que eles tinham em alguns momentos. No caso da EAD, provavelmente ela vai continuar seguindo uma rota relativamente tranquila, óbvio que nesse contexto dos alunos da EAD eu tenho que entender que agora eu tenho a questão emocional, a questão da saúde mental, a questão das condições da perda, às vezes, familiares. Então, tudo isso vai ser considerado, mas tecnicamente é mais fácil ser resolvido do que a questão do ensino de graduação presencial. Professor Marcelo está me escutando? Acho que ele não está me ouvindo. Professor Marcelo? Eu vou fazer uma pergunta, eu coloquei para ele agora no chat, que já foi feita uma pergunta. Está mudo, professor? Desculpe. Pronto, agora. Eu não consigo lhe ouvir, mas já li o seu chefe. Pronto, eu vou fazer para o pessoal escutar agora. das universidades, com outras universidades, com a Andir. Articulação com outras universidades, que foi perguntado. Então, eu vou fazer um comentário. Pode falar. Vamos lá, eu vou tentar Ótimo, então vamos lá. Enfim, a gente tem, felizmente, isso é uma iniciativa proposta ainda na gestão da professora Maria José de Sena, e ela foi a coordenadora do chamado Consórcio Universitas, que congrega as universidades rural, a federal, a Univax, a UFAP, a Universidade de Pernambuco, a UPE, e a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicato. Então, a gente tem se reunido frequentemente, nós fizemos um seminário há cerca de uma semana ou 15 dias, onde todas as equipes dessas diversas universidades apresentou um esboço inicial do que estava sendo discutido nos seus grupos de trabalho internos, para a gente socializar, trocar ideias, ouvir boas propostas de uma e de outra, para que a gente pudesse tirar ao final uma diretriz geral. Óbvio que cada universidade tem suas especificidades. A federal, nossa co-irmã, tem um hospital humano, nós não temos. Nós temos um veterinário, eles não têm. A católica tem um curso de medicina, mas não tem restaurante universitário, nós temos. Então, cada um tem suas especificidades. Mas as linhas gerais, a gente está alinhando aqui em Pernambuco através do Conselho Universitário. e de forma nacional, a Andit tem feito um trabalho, esse é um seminário inclusive patrocinado pela Andit, organizado pela Andit, que está acontecendo no Brasil inteiro, com palestras gerais para todo mundo, mas com lives específicas das universidades. Nesse momento, várias das 60 e tantas universidades federais estão fazendo lives nesse momento, discutindo, debatendo com a comunidade. Então, para que a gente poste isso nas reuniões da Andit, para que a gente troque essas informações, para que a gente está no momento que a gente está aprendendo a lidar com o momento que é o único novo para todo mundo aqui. Como disse, a Gabi, ninguém enfrentou uma pandemia dessa que está nesse momento aqui nas universidades. Então, ouvir outras experiências, tiveram universidades que propuseram alguma coisa, mas já retroagiram porque não funcionou. Aí a gente, já sabendo disso, a gente evita cometer um erro de propor algo e depois retornar. Com essa discussão, a gente está tendo também o diálogo com as universidades aqui de Pernambuco. O universo era coordenado pela professora Maria José de Sena e agora está com o professor Pedro Falcão, o reitor da UPR, do estado de Pernambuco. E, através da Anif, a gente também está com o diálogo com o MEC, tentando estabelecer o diálogo que é possível nesse momento que vivemos institucional nesse país para tentar encontrar saídas boas e enfrentar esses próximos meses e os próximos anos, talvez, dentro desse contexto. Não sei se eu comentei e vou ficar calado esperando o Gabriel ou o Renato para falar que eu estou sem escutar quase nada. Eu não vou, Sérgio. Eu coloquei no chat para você, professor, o professor Gabriel escutar e o pessoal que está em casa. Como a gente já está no adiantado da hora dessa mesa, existe outra mesa agora próxima com professores Luiz Maia e Eder Leão, mas para a gente encerrar com as considerações finais, o professor Gabriel quer falar antes? Eu gostaria de, antes das considerações finais, levantar uma grande preocupação dessa gestão com esse possível retorno presencial, mesmo, talvez, em menor dimensão, que é a mobilidade. A mobilidade, ela não é um problema que a universidade possa agir diretamente, mas nós estamos vendo na mídia agora com a volta dentro dessas fases que o Estado de Pernambuco está fazendo para algumas atividades, a grande dificuldade agora é a mobilidade. E o nosso alunato, via de regra, ele passa, em média, por dia, entre três a quatro horas fazendo a sua mobilidade. E é um elemento perigoso essa mobilidade, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer também, é promover essa redução de mobilidade. e isso pode ser feito isso reduzindo o volume de atores presentes na instituição. Isso é uma coisa também que a gente está tratando, mas eu acredito que se não perguntaram, uma das grandes preocupações que viria era essa. E, internamente, nós temos o nosso circular, que temos que repensar como é que ele vai funcionar, porque nós não temos uma frota, uma demanda de ônibus que pudéssemos estar ampliando o deslocamento dessa frota. Então, como vamos tratar isso diante de um distanciamento? Pelo menos nos primeiros momentos. Então, são todas essas coisas, é um conjunto de fatores como o professor Marcelo bem disse, e que a gente não pode rapidamente encontrar a bola de cristal. Então, a forma que a gente encontrou foi discutir com a comunidade, quanto mais ouvir, melhor, para a gente construir um processo que seja legal, que atenda o processo ensino-aprendizagem, que não gere, ou melhor dizendo, que reduza os prejuízos das brechas educacionais que ocorreram, mas principalmente levando em consideração a segurança e a vida, que é isso que norteia todos nós. Pronto, eu queria, professor Marcelo e professor Gabriel, que vocês fizessem as considerações com relação à gestão. continuo sem ouvir, Renata, eu pediria desculpa às considerações finais, se o Gabriel puder fazer as considerações finais, e depois eu complemento, passa a ajuda, pode ser assim. Sobre a nova gestão, professor Gabriel, que começou durante a pandemia, e o pessoal está curioso para saber como é essa nova UFRPE, que está diferente desse novo normal, o conceito que estão utilizando, e que vocês fizessem suas considerações finais, agradecer a participação e a presença super importante de vocês hoje no primeiro Congresso Andifes, e passo a palavra primeiro para o professor Gabriel. Bom, eu diria que para nós ele foi um pouco assustador, porque nós passamos um bom tempo durante o processo de consulta à comunidade, construindo um plano de gestão, discutindo com a comunidade, colocando a comunidade para debate, e ao fecharmos esse plano de gestão, estávamos, obviamente, ansiosos em pôr em prática, e essa ansiedade, ela foi culminada com a nomeação do nosso magnífico reitor eleito pela comunidade, professor Marcelo Carneiro Leão, e a partir de então, a gente preocupava-se efetivamente em tornar plausível todas aquelas ideias. Infelizmente, no campo da operacionalidade, obviamente, não conseguimos, porque estamos gastando todas essas energias para se debater diante dessa situação, que é muito mais importante nesse momento do que o nosso plano de gestão. Porém, não estamos deixando de trazer para a comunidade as fontes estruturadoras que vão, obviamente, prover essa nova gestão, que é o Instituto de Pesquisa Empreendedorismo e Inovação, a Secretaria de Digitalização, perdão, de Sistemas Digitais, a Secretaria de Infraestrutura, porque isso vai permear, esse trio inicial, vai permear em que a universidade possa estar mais próxima da sociedade através do Instituto IP, atingindo uma demanda que está em parte reprimida pela sociedade e que a gente possa levar também os nossos pesquisadores para que a pesquisa deles se transforme em ação, a pesquisa ampla, é pesquisa educacional, humana, social, tecnológica, porque nós somos um universo, temos que pensar em todas as bases científicas da universidade. Então, o IP é apenas um instrumento, ele não vai definir qual é o perfil da pesquisa, mas ele vai prover meios para que essa pesquisa, esse trabalho, chegue na sociedade. A mesma forma, a extensão, temos aí um trabalho belíssimo de política de extensão que, junto com o IP, vai conduzir essa extensão através dos campos avançados, dos campos experimentais da universidade, para que a gente possa tornar efetivamente o pós-muro da universidade, que isso é um clamor e isso é uma necessidade nossa, porque quando se tenta dar um visual diferente do que é a universidade no Brasil, a universidade realmente precisa ir para a sociedade e dizer, isso é o que nós somos, isso é o que sabemos fazer e é isso que queremos fazer por vocês, está certo? e trazer a sociedade para dentro da universidade, isso é um papel nosso, está certo? Nós não devemos apenas ficar chorando, nós devemos ir nas comunidades de base, ver quais são as suas necessidades, mas também não esquecer lá o empresário, o industrial, vamos estar lá junto dele também, porque todos compõem a sociedade, esse é o nosso papel e essa estrutura está sendo feita. O segundo ponto de lança é o sistema digitais e isso já foi iniciado pela professora Maria Zé de Sena com o sistema de informatização da universidade, vamos tornar ela agora robusta, porque já chegamos à conclusão que não podemos fugir das tecnologias, elas são aliadas e são aliadas principalmente na gestão, não só na comunicação de ensino, mas também na gestão e o terceiro ponto é a nossa infraestrutura, a infraestrutura física e principalmente predial e ambiental, essa ambiental inclusive ela é um legado que a gente precisa fortificar para poder fazer com que a gente tenha crescimento com sustentabilidade e isso a Secretaria de Infraestrutura que está um pouco atrasada, já era para ter evoluído esse processo, mas infelizmente a pandemia, mas a gente espera que nesses próximos 15, 30 dias esteja culminado esse processo, a partir também da discussão dos próprios atores dessa Secretaria, para que a gente tenha realmente os pilares que vão prover os meios para que a universidade realmente possa não só internamente evoluir, mas que possa efetivamente chegar na ponta que é a população, é a sociedade de uma maneira geral e é o ser humano, vamos assim dizer, além de outras ações que vão permear, que vão estar na borda desse tripé, como, por exemplo, a área das humanas, a área do cuidado humano, o lado humano e social que a gente tem que fazer na política de extensão, na política de assistente social e inclusivista também. Então, em resumo, eu diria que esse é o espectro da nova gestão e com muita energia. Eu estou aqui louco para estar na universidade interagindo e colocando essas entidades para funcionar e acredito que esse é o perfil não só também meu e do professor Marcelo, mas de toda a comunidade que deu um vastíssimo voto de confiança e nós não poderemos decepcionar essas perspectivas construídas na mente de todos nós que fazemos a Universidade Federal Rural de Pernambuco e queremos fazer ela não maior do que ela é, mas sim que ela tenha a visão que a sociedade precisa ter do quanto ela é grande. Nós não precisamos fazer com que ela seja maior, mas sim que a sociedade a enxergue com toda a sua potencialidade. Esse, para mim, eu acho que é o maior legado que essa gestão pode dar. obrigado a todos e a todas e gostaria nesse momento de fazer um agradecimento especial a Andifes, a moderadora com a sua paciência, com a sua eloquência e com seu dinamismo e um agradecimento ao nosso magnífico reitor que me convidou para participar desse evento e poder corroborar de mãos dadas com ele para essa nova gestão. Obrigados a todos e a todas e em especial a comunidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Conte conosco. Obrigado, Gabriel. Eu vou já dar seguimento porque o tempo está curto para fazer as minhas considerações finais. Só pontuando em relação à gestão, a gente teve uma responsabilidade muito grande nesse momento de pandemia, de excepcionalidade, em diálogo com a professora Maria, com os gestores que estavam na equipe da professora Maria, de a gente continuar sem grandes transformações nesses primeiros meses para garantir essa funcionalidade, se a universidade não tivesse problema de solução de continuidade. Obviamente que a partir dos próximos meses a gente começa a implementar algumas novas ideias, já fizemos do IP, da FCD, a infraestrutura para a Suga Delta terminando a proposta para a gente junto com um grupo para que a gente possa encaminhar. Então, sempre com muita responsabilidade. Eu vou finalizar, eu sei que as pessoas estão muito ansiosas e aí eu vou falar com muito cuidado agora no meu local de fala como pessoa. Aí é o reitor, porque inclusive não existe medida ainda definitiva da reitoria, isso é uma questão coletiva, como foi dito durante toda essa live. Eu, pessoalmente, acho praticamente impossível, até o final de 2020, pelo menos, a gente ter algum momento de presencialidade. Tudo isso que a gente falou aqui, não é só o problema interno, o professor Gabriel levou muito bem. As pessoas para estarem na rural precisam se deslocar das suas casas. e a grande maioria o faz através do nosso sistema de transporte público. E a gente sabe que não funciona bem, que são ônibus lotados, então, é colocar também um risco das pessoas antes de chegar na UFRT. E aí, a gente vai precisar, e eu vi em alguns comentários, a gente vai precisar ter responsabilidade e desfie um pouco de alguns preconceitos que a gente tem em momentos de normalidade, para que esse momento de emergencialidade, a gente possa encontrar o melhor caminho possível que a gente tem, para minimizar, para mitigar os problemas que a gente tem enfrentado com essa pandemia, com essa crise, como disse o professor Gabriel. Então, fiquem muito tranquilos que a variável preservação das vidas das pessoas e processo de inclusão, essas são as variáveis que vão nortear as nossas proposições que estão sendo construídas pela coletividade e que vai ser implementada através de resolução dos nossos conselhos. Nós não vamos tomar nenhuma atitude saudada e aí, especificamente, com algumas pessoas preocupadas com votar presencial. Acho praticamente impossível, pelo que eu tenho dialogado, pelo que eu tenho ouvido da comunidade, a gente ter algum momento de presencialidade, principalmente na questão da graduação nesse momento. Enfim, então a gente vai ter que ter uma tranquilidade, de abrir nossos corações e nossas mentes para tentar entender que algumas soluções que forem propostas, que forem votadas pela comunidade, não será o melhor dos mundos, mas será o mundo possível considerando a preservação de vidas das pessoas e a inclusão das pessoas nesse processo. Eu queria agradecer a Liz, a Renata, ao Zé, Henrique, que está atrás na organização dessa laje, o professor Gabriel, vamos continuar, peço que todos mandem suas sugestões através dos grupos específicos dos seus setores, através dos e-mails que estão disponibilizados em nossa página, através da consulta pública quando ela estiver disponível e que a gente entenda que precisaremos ter muita tranquilidade, responsabilidade, compreensão que estamos em um momento difícil, um momento excepcional e que teremos que enfrentá-la, enfrentar esse momento com a responsabilidade que eu tenho certeza que toda a comunidade UFRPE tem. Então, finalizo, deixo o meu abraço afetuoso e minhas considerações a todos os estudantes que estão participando dessa live, a todos os servidores técnicos administrativos e a todos os docentes da UFRPE, a todos os nossos terceirizados, que é uma preocupação, digo sempre, quando os terceirizados entram no portão da UFRPE, eles passam a ser servidores também dessa casa e a gente tem que ter responsabilidade com todos. Um grande abraço, devolvo a palavra para a Renata e um bom dia. Bom dia, professor. Agradeço novamente a participação de vocês, foi muito importante também a interação com a comunidade e todo mundo participando muito e peço agora que continuem, porque a gente vai ter uma mesa sobre cenários e perspectivas para o amanhã, que é não só no UFRPE, mas de maneira geral o que a gente pode esperar desse amanhã, durante, pós e até quando. A gente pode falar em pandemia, em isolamento e para isso a gente convida os professores Eder Leão e Luiz Maia. Bom dia, professores. O professor Eder é professor do Departamento de Ciências do Consumo da UFRPE, é doutor em Sociologia, bacharel em Ciências Econômicas pela UFRPE, mestre em Administração e Desenvolvimento Rural, secretário de Redação da Revista de Estudos Anti-Utilitaristas e Pós-Coloniais e é pesquisador do Núcleo de Economia Solidária da UFRPE. Bom dia, professor Eder. Professor Luiz Maia, também é economista, doutor em Ciências Econômicas. Bom dia, professor. Doutor em Ciências Econômicas pela Universidade, de Carolina, do Estado da Carolina, dos Estados Unidos. Defendeu tese de doutorado sobre a modelagem econômica da escolha do consumidor representativo, é mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, de 2005 a 2007. Exerceu a função de analista de política econômica na Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília. Leciona na Universidade Federal Rural de Pernambuco, conosco, no Departamento de Economia, e como gestor, tem se dedicado ao aperfeiçoamento gerencial e à revisão de processos na Universidade Pública Brasileira. Já também trabalha com pesquisas e não dá para ler os currículos de vocês completos agora, é só uma breve apresentação para que o público possa conhecer melhor e saber o que a gente vai conversar hoje. O que seria se amanhã na UFRPE a gente vai trazer o debate, mas inicialmente o professor Eder Leão vai fazer sua explanação, em seguida o professor Luiz Maia, e depois a gente retorna para responder as perguntas e para debater. Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, professor Maia, mais uma vez a gente pode se encontrar, mesmo distantes, mas um pouco mais próximos hoje. Fico muito grato por esse convite, estar participando aqui dessa live, com os professores, os reitores, toda a comunidade da Ruralinda que está acompanhando aí, técnicos, servidores, professores, estudantes que também estão participando, fazendo suas observações, comentários, isso é muito importante, e eu sempre gosto de repetir duas palavras que eu acho que são muito importantes para esse momento, que são o compartilhar e o colaborar. Eu acho que não cabe mais nesse mundo de hoje e no futuro, e já é hoje, de a gente estar discutindo sobre competição, individualidade, a gente tem que trabalhar junto, de forma colaborativa, compartilhando informações, compartilhando vivências, compartilhando experiências, trocando ideias, desenvolvendo inovações para diversas situações e setores e condições que essa pandemia e tudo que tem sido acarretado por ela tem gerado. Eu coloquei, vou pedir para colocar uma apresentação para vocês, é bem rápida, não sei se estão conseguindo. Pronto, já abriu uma apresentação bem simples para poder colocar algumas frases de reflexão para a gente poder pensar sobre esse novo amanhã. Claro que eu vou trazer um pouco dessa discussão para as questões que eu faço pesquisa hoje junto com meu departamento de ciências do consumo, minhas colegas, isso é muito importante para a gente estar discutindo porque a gente tem diversas situações para poder a gente abrir aqui, não vai contemplar todas, obviamente, mas a gente tem outros espaços, outros momentos para a gente poder estar dialogando, a internet, as redes sociais permitem isso, o professor Maia já vai falar sobre isso também, que a gente tem, eles têm um projeto muito interessante que é os cenaristas. Bom, a provocação que nos fizeram foi para a gente pensar sobre cenários e perspectivas para o amanhã. Eu sempre gosto de dizer de forma escrita em alguns momentos que eu tenho conversado com colegas, estudantes, que esse, na verdade, esse amanhã já é hoje, na verdade, também já é ontem, porque muita coisa tem já ocorrido e a gente já tem percebido essas mudanças. Uma coisa que eu quero lembrar a todos é que a gente fica preocupada se home office é a nova onda de trabalho, de organização, existe uma reconfiguração, ressignificação dos espaços de trabalho, dos espaços de distribuição e produção, mas é bom lembrar que a questão do home office, o office é a casa. A gente tem outras interações dentro de casa diferentes daquelas interações dos trabalhos. As interações com colegas, as trocas constantes, o momento de estar dialogando desde questões sobre o trabalho, mas também questões sobre vida cotidiana, bater um papo mais leve e a gente precisa desse contato também com situações. Só que tem muitas empresas que já estão anunciando aí que não vão voltar para ter escritórios a um grande custo na questão de manter um escritório, manter espaços e viram que era muito mais viável manter e fazer reuniões online, fazer a produtividade online e isso de fato vai acontecer. Mas há muita gente que por um primeiro momento pensou nossa, é muito legal trabalhar em casa, é interessante, você organiza seu tempo, mas as interações em casas, quem tem família, filhos, pessoas que cuidam, outras atividades domésticas já começam a atrapalhar e a falta do convívio também. Tem gente que eu já vi em discussões que diz quando isso acabar, mesmo que não tenha um escritório para voltar e nos mande trabalhar em casa, tem gente que pode estar procurando um co-working, ou seja, são aqueles escritórios compartilhados para ter um mínimo de convivência. Então, são pontos que a gente precisa considerar. Aí pode passar esse slide. Bom, outra questão que também a gente precisa considerar é a ressignificação, como eu já estava falando, sobre os espaços de produção, distribuição e consumo. Há vários aspectos que a gente precisa lembrar. um primeiro deles que eu acho que é importante é a questão que já foi considerada pelos professores Marcelo e professor Gabriel, sobre a questão, por exemplo, como é que vai ser trabalhar no presencial dentro de uma universidade? Como é que vai trabalhar o presencial em fábricas, por exemplo? Em escritórios, em escolas, em supermercados? A gente já está vendo várias mudanças adaptativas aí para poder conseguir trabalhar a questão do distanciamento ou seja, de medidas protetivas de prevenção para o cuidado humano com relação para não avançar e aumentar o contágio do coronavírus e, na verdade, de outras possibilidades de doenças que a gente possa ter. Muitos lugares do mundo que já passaram dos momentos de pico já estão ressignificando esses espaços, ou seja, reorganizando, distanciando, por exemplo, as prateleiras, ou seja, aumentando o espaço dos corredores, estudando qual o distanciamento que as pessoas têm que ficar, organizando filas, o distanciamento das filas, estão se organizando para a questão de higienização e limpeza, não só do chão ou das prateleiras, mas de tudo que tiver ali alcance, desde embalagens, materiais, as pessoas estão passando a cobrar mais isso, porque quem é que hoje em dia não pega um produto que chega em casa ou que compra fora de casa e traz, não está fazendo um processo de desinfecção, de higienização desses produtos, que haja água sanitária, álcool 70%, isso é outra demanda que aumentou, então as pessoas estão reorganizando esses espaços por medidas protetivas, e que, claro, isso traz novos campos de análise, tanto para nós pesquisadores, mas para as empresas também novos campos de oportunidade de trabalho, novos campos de percepção do consumo, da produção, e principalmente a gente precisa considerar nisso tudo, e eu vou contar uma pequena experiência, que eu moro aqui na cidade universitária, aqui na Vásia, e eu deixei de comprar num supermercado para comprar em um outro mercadinho, porque nesse outro mercadinho, de imediato, eles colocaram uma pia do lado de fora, colocaram informações de orientação, limitaram a quantidade de pessoas para poder estar dentro desse espaço, ao máximo cinco pessoas, então tomou várias medidas e que eu me senti mais seguro e confiante de ir lá nesse espaço. Então, existe também uma ressignificação da confiança que nós vamos ter com o consumo, na produção, na distribuição, no dia a dia do trabalho que a gente for ter. Pode passar esse slide também. Outra questão que eu, já que a discussão é sobre esse amanhã, é que a gente não pode esperar muito porque a gente não sabe o dia a dia amanhã. Existem, na verdade, muitas possibilidades, muitos cenários, inclusive, o professor Márcio vai trabalhar isso daqui a pouco, vai ser interessante palestra dele que eu já tenho acompanhado os materiais, é que todo dia é um novo dia, com suas incertezas e desafios. Todos os dias a gente tem novas informações, novas percepções da vida, porque a gente tem acumulado essas experiências que têm ocorrido passadas para a gente no dia a dia, isso é importante a gente considerar. Então, inclusive, as percepções e reações de todos têm sido diferentes, ou seja, uma coisa que o professor vice-reitor Gabriel lembrou bem, a gente tem que lembrar, mesmo que a gente esteja discutindo essas questões de consumo, economia, distribuição, produção, a gente está falando de pessoas humanas. O ser humano está sendo afetado muito por questões emocionais, de saúde, mental, a universidade e outras iniciativas têm se preocupado e buscado ações para mitigar essas atividades, inclusive no meu departamento tem várias iniciativas de professores que tentam se aproximar e tentar dialogar e manter conversas com os estudantes para mantê-los motivados, isso é importantíssimo, um simples processo de escuta, de diálogo, de ouvir como outros já é algo que ajuda muito. E o mercado, não tem como a gente dizer que amanhã é uma certeza plena de diálogo, ou seja, amanhã vai ter sido tudo resolvido, não, a gente não sabe, a gente sabe que existem muitas incertezas que podem durar semanas, meses, anos, porque vai haver muitas adaptações, muitas discussões, mas é que o que é importante hoje é que a gente está junto para poder colaborar e pensar isso, principalmente dentro do âmbito das universidades, das gestores públicos que estão sendo responsáveis de combater, de tomar medidas e fazer políticas públicas relacionadas a isso. Pode passar também esse slide. Aí eu vou trazer algumas questões que são importantes que eu acho que muitos tenham acompanhado, ou se não, eu convido vocês a, eu tenho alguns trabalhos nas redes sociais, professor também Maia, a universidade tem divulgado muitas experiências de soluções que estão surgindo nesse meio, ou seja, em reação ao processo de pandemia do Covid-19, a gente hoje tem, há muitos anos, a gente tem o Porto Digital, o ecossistema do Porto Digital, tem as universidades que estão buscando fazer, já diante de tudo isso, várias ideias, várias inovações e que estão conseguindo reagir de formas mais rápidas, mas uma coisa que eu vejo bastante clara e que todos, na verdade, têm discutido é essa transição, por exemplo, das atividades produtivas de trabalho, distribuição, consumo, para os meios digitais, utilização de redes sociais, WhatsApp, para poder vender e dialogar com o cliente, até, inclusive, pagar o boleto pelo próprio aplicativo, de estar vendendo o seu produto por uso de streaming, ou seja, fazendo uma videoconferência como essa e apresentando seus produtos para os clientes e depois enviando, então, existem várias reações, ideias que estão surgindo, claro que há muitos problemas, dificuldades, desafios, porque essa jornada de adaptação, de transição é diferente para todos, porque existem, não é um país dualista, com pessoas em situação mais vulnerável e pessoas com situação melhor, existem, na verdade, várias desigualdades, existem uma pluralidade de situações no país que a gente precisa considerar, se a gente pensar só no âmbito da universidade, a gente está também nesse mesmo ponto de vista, tem gente que tem mais condições, tem gente que não tem, tem gente que não tem um computador, tem um celular, tem internet, não tem internet, tem gente que não tem a habilidade de utilizar essas tecnologias, então, é um processo de transição que a gente precisa estar se preocupando com isso e que o mercado, tanto aqui no Brasil, Pernambuco, mas também fora, tem mudado, ou seja, tem surgido novos modelos de negócio ou que sendo criados, que não existiam antes ou que foram sendo adaptados, ou sendo ampliados ou ressignificados, você tem, por exemplo, quem já ouviu falar numa Starbucks, ou seja, que é uma rede de cafeterias reconhecida mundialmente, ela está ressignificando o seu espaço, porque você vai para um café para quê? Não é para tomar só o café, o café é ótimo, mas você também vai para poder conviver com as pessoas, dialogar, conversar, jogar conversa fora, ler algum jornal, enfim, e de repente você não pode mais estar nesses espaços e a Starbucks colocou práticas que a gente chama de take away, ou seja, pega e leva embora, ou seja, você marca no aplicativo, compra o produto, chega na loja, já está pronto o seu café e você vai embora, mas não tem aquela convivência, então tem uma outra ressignificação dos espaços. Tem muitos empreendimentos, principalmente a área que eu estou mais acompanhando e tenho pesquisado, são dos pequenos negócios, dos empreendimentos informais, dos microempreendedores, dos empreendedores individuais, que tem buscado também essa ressignificação das suas atividades. Como é que seria utilizar esse novo, que na verdade já existia, de utilizar essas tecnologias, de transitar para isso? Inclusive na universidade, eu junto com alguns estudantes de ciências do consumo, a gente tem, de fato, essa discussão, inclusive criou um projeto chamado Módulo de Consumo FRPE para tentar apoiar e ajudar e estimular estudantes da universidade que tenham algum tipo de negócio a continuarem com as suas atividades ou transitarem ou até criarem novos negócios. Porque isso, lembrando que muitos estudantes da universidade, em um levantamento que a gente fez dentro do nosso departamento, tem cerca de 30% dos estudantes tem algum trabalho informal, algum empreendimento, 10% estão empregados, então tem muitos estudantes que precisam sobreviver para se manter dentro da universidade, precisam trabalhar, precisam ganhar a sua renda. Outra ressignificação interessante, por mais que isso existisse, já tinha a questão de utilização dos aplicativos de delivery, ou seja, você comprar e o produto chegar em casa, e isso aumentou muito. E uma coisa que eu quero fazer uma consideração, quem está discutindo digital, essas disrupções que têm gerado novas paradigmas de relações sociais no meio virtual, mas que, no meio disso tudo, sempre existe o fator humano. Quem entrega no delivery é um motoqueiro, quem faz as distribuições para o caminhão são motoristas, entregadores, então o fator humano está em todos esses aspectos ainda, ou seja, há um presencial e há um digital nesse processo que a gente não pode estar esquecendo. Os próprios, eu falei dos cafés, mas também existem os shoppings, supermercados que estão fazendo suas ressignificações para continuar funcionando, os supermercados já falei um pouco, mas a gente está vendo aí que alguns shoppings aqui da cidade de Recife, e de outros lugares, estão reorganizando os espaços, criando práticas, por exemplo, de uso do drive-thru para poder também pegar, ou seja, uma espécie de reorganização do modelo de takeaway, ou seja, você não vai na plataforma, compra, chega lá com o seu carro, recebe suas mercadorias e vai embora. Mas até quando as pessoas vão estar suportando esse tipo de situação, de estar pegando e indo embora? As pessoas querem pegar e parar também. A gente precisa do convívio, nós somos seres humanos, nós não podemos esquecer da empatia, da solidariedade, das relações sociais. Mas um caso interessante para concluir essa parte é que a gente precisa perceber que os negócios pequenos estão sendo ressignificados e estão sendo muito apoiados. primeiro porque as pessoas não querem se distanciar. Muitas pesquisas e levantamentos que eu tenho feito ou trabalhos que eu tenho acompanhado, as pessoas têm procurado obviamente comprar perto, comprar dois, três quarteirões de casa no mercadinho, numa farmácia, numa feira agroecológica, numa feira livre, uma vez, duas vezes por semana. As pessoas têm procurado e estão buscando, estão na verdade, conseguindo como é que se diz, estão redescobrindo o seu bairro. Às vezes você saia do seu bairro, ia trabalhar fora, conhecia as atividades do outro lugar, mas muitos dos lugares que tem grandes escritórios, espaços, hoje estão, com certeza, muito esvaziados e as pessoas que estão trabalhando em home office ou que estão trabalhando poucas vezes saindo de casa, estão descobrindo o bairro, estão descobrindo esses novos negócios e tem várias iniciativas como essa do Móvel Consumo que eu falei, mas existem plataformas que as pessoas estão buscando e que foram criadas para isso. Na UFPE, por exemplo, tem um projeto no bairro tem, que é uma plataforma que faz buscas para você e diz onde existem pequenos negócios para poder estimular você a comprar nesses pequenos negócios que às vezes a gente não conhece porque não existe propaganda, esse pessoal não está nas redes sociais e são uma forma boa. A Magazine Luiza é uma plataforma Magalu, que hoje a Magazine Luiza não é uma rede de lojas, ela é uma plataforma online que tem lojas que trabalham a distribuição para os produtos dela, como a Amazon, a Americanas, entre outros, tem feito esse processo também. O Sebrae também tem feito algumas iniciativas muito importantes, inclusive que existe uma chamada Mercado Azul que as pessoas podem trabalhar e colocando seus produtos, seus trabalhos para poder, nessa plataforma, vender, assim como também a Magazine Luiza tem feito isso para poder apoiar os pequenos negócios e várias outras iniciativas nas redes sociais, hashtag compre do pequeno, hashtag compre do bairro, compre local, tem feito esses estímulos. Inclusive, algo que eu queria destacar também, que nesse momento a gente pensa assim, a gente tem várias discussões na universidade ocorrendo e entre elas, obviamente, eu nesse momento estou fazendo parte de um evento muito importante chamado Startup Way Federal School, ou seja, eu estou como mentor de algumas equipes que estão no exercício de pensar problemas e soluções diante de alguns desafios que nós temos com relação a volta às aulas, a como vai estar a agropecuária, os impactos do COVID na agropecuária, os impactos do COVID nos pequenos negócios, então você tem mais de 700 estudantes das universidades federais, dos institutos federais, você tem mais de 100 professores, participando como mentores, pensando esses problemas e desafios e pensando em soluções durante mais de 10 dias, a gente ainda está no meio do processo, vamos acabar aqui, inclusive eu tenho ainda a reunião com essas equipes, então está todo mundo de alguma forma trabalhando de forma conjunta, tentando colaborar, tentando compartilhar de forma solidária e afetiva, porque isso está afetando a todos. Aí eu queria, para poder, encerrando logo, passar para o próximo slide, ou seja, não pode passar isso também já, ou seja, como é que nós estamos observando agora? Vocês já se perguntaram, como é que vocês observam isso agora? O que vocês estão pensando? Ou o que vocês estão observando que aconteceu que a gente já tem 90 dias desse processo? O que vocês ouviram? Perceberam? Analisaram sobre o que tem acontecido? o que está acontecendo agora? Como é que você percebe esse futuro? Vocês têm feito essas perguntas para vocês? Têm feito essas perguntas para o outro? As pessoas estão próximas? Isso é muito importante, a gente está dialogando, está se aproximando, está refletindo junto, porque tem muitas pessoas que estão com dificuldades de perceber esse mundo. E no mundo hoje de fake news, que tem prejudicado muitas informações, informações muito importantes, principalmente com relativas à questão de higiene, de saúde pública, a gente precisa estar considerando esse pensamento, buscando informações tríveis, informações que realmente nos ajudem em fontes confiáveis, institucionais, na universidade. O professor Marcelo lembrou bem que aqui a gente tem tanto um site da UFRP, o frp.br barra covid-19, tem muitas informações das ações da universidade, a universidade tem um comitê trabalhando para poder pensar sobre isso, GTs trabalhando para pensar sobre a volta às aulas, tem o IRRD, que é o Instituto sobre a Questão de Desastres, que tem feito várias análises importantes, então vamos procurar informações que nos ajudem a pensar, entender esse novo normal do que tanto falam. Não adianta a gente só especular, fazer intuições, sem a gente procurar dados, ou seja, enxergar e observar com informações com dados que realmente foram pensados, foram pesquisados e que tem base. Pode passar também esses slides, para a gente poder encerrar. O professor, os professores já falaram sobre isso, eu não vou me alongar muito nesse ponto, e a gente tem que pensar que as aprendizagens hoje em dia, nas universidades, escolas, no dia a dia, porque o online está disponível aí com muitas informações, com muito conhecimento, vídeos, muito do conhecimento que a gente pode aprender na universidade. Existem esses conteúdos na internet, mas a gente precisa da universidade, precisa das escolas, porque a gente precisa de interações, precisa de metodologias, precisa de base, precisa trabalhar junto para poder conseguir desenvolver pesquisas, soluções, atuar junto com a comunidade. mas eu tenho certeza, pelo que eu tenho observado, isso é uma certeza que eu realmente tenho, e claro, vai ter as desigualdades dessa disrupção, que as pessoas têm, gente que está conseguindo acompanhar, tem buscado aprender, ou se tem essa mais dificuldade por questões emocionais, por questões de problemas com relação ao uso da internet, tecnologias, entre outros fatores. Mas a gente não vai voltar, com certeza, às aulas sem pensar em novas abordagens, sem pensar em novas aprendizagens ativas. Esse processo que eu estou participando do Startup Way é um processo de aprendizagem ativa, em que os alunos estão começando a perceber que pensar um desafio e buscar essa solução, ele tem que procurar muito o estudo, tem que estudar muito, tem que discutir muito, tem que trocar muitas informações, tem que aprender metodologias, e esse é um fator que a gente precisa considerar. A essa parte eu não vou me alongar, porque eu já tive muitas informações importantíssimas que os professores Marcelo e Gabi, Gabriel colocaram. Por último, eu queria colocar esses dois slides, que estamos num momento de adaptação, alguns se adaptaram de forma mais rápida, reagiram mais rápido, outros irão, mas não quer dizer que isso, ao longo do prazo, as pessoas não vão tentando se adaptar e não vão se ajudando. Mas a palavra-chave que eu gostaria de usar nesse momento é que a gente está num processo de adaptação. Então, todo mundo tentando aprender, tentando entender, tentando compreender, compreender a si, compreender o consumo, compreender a economia, compreender os outros, compreender a questão de saúde e como é que vai ficar esses novos hábitos. Aí eu queria trazer uns dados para vocês aqui, no próximo slide, que eu peguei, pode passar isso também, já vou colocar o slide. Não sei se dá para todo mundo ver direitinho. Eu peguei no Instagram da Starts, que é uma importante empresa nessa parte de startups, que ela pegou dados de uma instituição chamada Opinion Box. Existem várias instituições que estão fazendo pesquisas de mercado, inclusive lá no Móvel Consumo, em breve, a gente vai estar apresentando alguns desses dados, do Mind Miners, do Qualibest, entre outras instituições que têm feito pesquisa, instituições públicas, enfim. Vocês estão percebendo aí as tendências que devem permanecer após a crise. Ou seja, as pessoas vão se preocupar cada vez mais com cuidados com a higiene. Agora, essa questão de cuidados com a higiene, a gente precisa ter uma preocupação, porque hábitos também podem mudar no futuro. As pessoas podem ficar mais, como posso dizer, esquecidas de fazer, recorrer certas práticas de higiene no dia a dia. Não fala só de lavar as mãos, de limpar os alimentos, de limpar as caixas, do cuidado de lavar as roupas, do cuidado no dia a dia, porque vocês estão vendo lá embaixo sobre a questão de usar máscaras. Usar máscara não, 30% dizem que vão continuar. E isso é algo que a gente precisa ver, por isso que a gente precisa de políticas públicas, de informações, informações de verdade que as pessoas escutem e percebam o quanto isso é importante, porque tem muita gente usando máscara aí como se fosse apenas uma regra de etiqueta para poder ir para fora de casa, e depois bota a máscara no queixo, ou tira a máscara, aí bota a máscara de novo, e isso a gente sabe que são regras erradas. Outras informações que vocês estão vendo aí, por exemplo, Alckmin alegrou muito, eu espero que continue, porque muitos bairros hoje em dia, muitas comunidades, têm estruturas para poder atender pelo menos a fornecer bens e serviços básicos, de alimentos, higiene, limpeza, entre outros fatores, e as pessoas não precisam sair do seu bairro para poder estar comprando em shoppings e localidades mais distantes. E você também pode, claro, pedir online. Então, comprar de pequenos produtores locais poderá se tornar alguma tendência cada vez mais forte. A questão da ampliação do ensino à distância, vocês estão vendo aí que há uma tendência também forte. Fazer reuniões por videoconferência, eu acho que é algo que vai conseguir, eu considero, que a gente vai poder conseguir conciliar no futuro, tanto presencial quanto videoconferência. porque, na verdade, isso meio que já acontecia, reuniões online, já acontecia, a gente como pesquisador professor, fazer bancas de monografia, tese, dissertação, com participantes online, talvez isso se torne mais recorrente, até porque é uma forma de a gente conseguir atrair para as nossas bancas, pesquisadores de outras universidades, do Brasil e fora, fazer reuniões mais rápidas, pesquisas que a gente possa entrevistar as pessoas, então é uma tendência que eu acho que vai permanecer. Higienizar produtos e alimentos que chegam em casa, vocês estão vendo aí que várias medidas sobre a questão de higiene e limpeza são recorrentes, inclusive eu participei ontem de um debate, assisti na verdade, em que falaram muito sobre essa questão de higienização, tanto no processo lá da produção, no processo de distribuição, ou seja, na logística, transporte, até chegar ao consumidor final. Então essa tem uma tendência muito forte que a gente pode estar refletindo aqui, vocês estão vendo também a questão de fazer compras para mercados online que tem algumas dificuldades que eu depois, em algum momento da live de hoje eu posso estar comentando, ou seja, a questão de assistir lives de shows em casa também é uma tendência, praticar exercícios em casa, ter consulta médica online, que se tornou também recorrente, dada a necessidade de muitas pessoas, também porque existe uma questão de gerenciamento do tempo, eu não preciso sair de casa para ter um atendimento, ou seja, deslocar de carro, de ônibus, demorar meia hora, uma hora para chegar, depois ter que ir lá ter um atendimento em uma fila, depois voltar para casa ou ir para outra localidade, você, na hora que você marcou, você pode ter aquele atendimento para diminuir um pouco esse problema do tempo que a gente tanto teve nesse, tem no dia a dia. Bom, vocês estão vendo outras informações aí, eu tenho outras que eu posso estar comentando aqui também, dos levantamentos que eu fiz, tanto de pesquisas minhas quanto de levantamentos que eu fiz online. Eu quero agradecer a todos aí que puderam escutar e vamos para o debate. Muito obrigada, professor Eder, pelas excelentes contribuições. A gente já tem algumas perguntas, algumas participações, mas vamos deixar para o final, depois que o professor Luiz Maia conversar com a gente agora, está bem? Passou a palavra para o professor Luiz Maia. Muito bom dia a todos e todas. Me escutam bem, Renata? Ótimo, que bom. Olha só, é um grande prazer, é uma honra estar aqui. Eu acho que esse espaço é um espaço de reflexão, de análise, mas, sobretudo, um espaço que a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo essa habilidade de conversar num ambiente digital. eu convido todo mundo a colocar seus comentários, suas perguntas aí, e já vou, claro, dando aquele alerta, tá, gente? Como nós estamos num ecossistema com muitas máquinas, softwares diferentes aí, aqui e ali a gente pode ter algum probleminha técnico, se for esse caso, aguardem que a gente reconecta e logo, logo retoma a discussão. tá, então, eu queria parabenizar aqui o professor Eder pelas excelentes considerações, de uma maneira muito bem articulada e muito criativa de iniciar esse debate, afinal de contas, nós estamos diante aí de uma pergunta ou de uma provocação que é muito ampla, né, assim, o que será esse amanhã, o que está por vir em termos de economia, de sociedade, de consumo de um país como o nosso, né? Ah, então eu vou organizar aqui uma fala inicial para depois a gente poder dialogar de uma maneira mais livre. Eu queria abordar três temas ou três aspectos da realidade contemporânea que eu acho que requerem a nossa atenção e aí como que elas nos colocam numa espécie de uma encruzilhada em que as escolhas que a gente vai fazer agora, de alguma forma, definem o qual que vai ser esse amanhã do nosso Brasil, tá? Então a primeira coisa é a gente lembrar um pouquinho que nós somos uma sociedade que ainda constrói a sua cidadania, né? Nós estamos num estágio intermediário de construção dessa cidadania. O brasileiro tem uma tendência a uma espécie de um complexo de vira-lata, de olhar-se como pequeno, como menor e a nossa trajetória política, institucional, por ser muito turbulenta, né, muito conflituosa, ela acaba reforçando um pouco desse sentimento. Mas se a gente compara a evolução do Brasil com a evolução de outras sociedades, a gente vai ver que a gente, de fato, ainda está num estágio intermediário de avanço, mas que nós estamos avançando, tá? Se a gente pegar lá desde a Constituição de 1988 até onde a gente está hoje, tem alguns aspectos que a gente não avançou nada, mas tem vários outros em que a gente parece estar dando aí pequenos passos na direção dessa construção dessa cidadania. Seja como for, onde é que nós estamos? Nós estamos em um país marcado pela desigualdade que agora, nesses últimos anos, é até crescente o grau de desigualdade de renda, de acesso aos serviços públicos, de saúde e tudo mais, uma sociedade que é excludente, então, a gente tem uma parcela da população vivendo num país e a outra parcela vivendo em outro, né, então, isso é muito difícil transitar, trazer essa grande massa da população brasileira para uma sociedade mais justa, mais inclusiva. A gente tem um nível baixo de instrução, né, então, embora a gente tenha conseguido universalizar, segundo algumas medidas, o ensino, né, básico, primário, a gente ainda tem uma qualidade relativamente baixa dessa educação, não apenas mensurada nos testes internacionais, mas no convívio diário, né, no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência, a gente vê que as pessoas ainda escrevem muito mal, leem muito pouco, têm pouca informação sobre a história do Brasil, muitas vezes têm desinformação sobre a história do Brasil, conhecem mal o passado, né, o passado do Brasil, a história de escravidão, de injustiça que o Brasil tem, então, e a gente tem ainda esse ambiente em que o acesso à renda, a consumo, aos benefícios de uma economia, ela é um acesso baixo, rendas baixas e inconstantes, muitas vezes dependente de atividades informais e muitas vezes dependentes de programas de assistência social, o que retira, nos dois casos, um certo grau de autonomia da nossa população, a nossa população, ela é pouco capaz de prover para si, seja porque o ambiente é muito prejudicial, é muito contrário, desfavorável a essa autoimposição, essa construção pessoal, seja porque a gente tem também um histórico de programas precários que muitas vezes sustentam uma sobrevivência da nossa população, mas não constitui uma transição para uma sociedade mais autônoma, mais capaz e menos dependente do Estado. Então, esse é o quadro da nossa cidadania, uma cidadania em construção muito incompleta ainda. O quadro da economia brasileira é o segundo elemento, então a economia brasileira, a gente não precisa passar aqui muito tempo falando, mas a gente teve um colapso, o sistema econômico, macroeconômico brasileiro, no período de 2012 até 2016, a gente veio de um processo de desaceleração da economia, em que ela crescia cada vez menos, gerava menos empregos, mas ainda assim gerava empregos e estava todo mundo feliz com isso, mas ela vinha se desacelerando, uma série de medidas equivocadas foram tomadas, tentando interromper esse processo de desaceleração e a gente acabou mergulhando na que teria sido a mais profunda recessão. Nos anos de 2015 e 2016, a nossa atividade econômica despecou, muitos negócios faliram, muitas pessoas perderam suas poupanças familiares, seus recursos pessoais, então essa grande crise gera um trauma, tanto do ponto de vista das sequelas sociais, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam perspectiva e também muitos negócios fecharam, a gente teve uma perda na capacidade de gerar recursos e de alguma forma de prover soluções para o dia a dia das pessoas. Por outro lado, a gente tem uma crise fiscal, então com esse longo processo de desaceleração culminando com a recessão profunda, a gente tem a limitação da arrecadação dos municípios, dos estados e do governo federal, que faz com que do ponto de vista orçamentário, ou seja, das finanças do setor público, a gente esteja numa posição muito ruim, a gente tem um estado que é grande em termos de número de serviços, de número de, até que de número de servidores ele não é tão grande assim, mas enfim, depende da base de comparação que se for fazer internacional, mas seja como for, ele entrega pouco, a gente gasta uma parcela significativa da renda nacional entregando serviços que muitas vezes não chegam na ponta ou se chegam, chegam em baixa qualidade, um exemplo disso é o caso do SUS, o SUS é um grande empreendimento nesse processo de construção da cidadania, eu acho que ninguém hoje é capaz de olhar para o SUS e apenas ver críticas, a gente tem muitos motivos para se orgulhar desse sistema, mas ele não chega ou não chega a todos de uma maneira igual, então se uma pessoa acessa uma UPA no interior lá do estado onde eu nasci, de Minas Gerais, ele pode ter uma qualidade de atendimento muitas vezes superior àquela que ele encontraria se ele estivesse no Acre e acessasse também uma UPA ou a mesma coisa para hospitais estaduais, a distribuição de leitos, a quantidade de médicos, então nós temos um estado que é grande, que é caro e que ele não entrega aquilo que deveria para todos, não entrega de maneira igual os serviços para todos, isso faz com que ainda do ponto de vista da economia nós temos a dívida social e a dívida financeira, a dívida pública, então nos dois casos a gente tem obrigações crescentes para o estado, o estado vai precisar fazer mais para incluir os seus cidadãos, para continuar construindo essa cidadania e o estado precisa quitar as obrigações que ele tem com todo mundo que ele vem tomando dinheiro emprestado, é muito recorrente, a gente vê as pessoas falando, ah não, não vamos pagar essa dívida, vamos cuidar da dívida social e largue a dívida financeira para lá, esse tipo de retórica é uma retórica fracassada, porque todos os países que negligenciaram a sua respeitabilidade, a sua reputação na capacidade de financiar, acabaram no colapso, acabaram com o estado se tornando ainda menos capaz do que poderia anteriormente, tá? Então seja como for, esses encaminhamentos da economia nos levam a crer, diferentemente do que muitos economistas, colegas meus dizem por aí, nós não temos apenas um problema de eficiência, nós temos um problema de eficiência e de equidade, então aqui a economia precisa sair um pouquinho daquele terreno confortável em que ela fica de apenas discutir como ser mais produtivo, como gerar mais empregos ou como produzir mais produtos competitivos para o mercado internacional, a gente precisa pensar também como incluir pessoas, como trazer a nossa capacidade, nossa criatividade, a nossa inteligência, o nosso talento para dentro de um processo que vai beneficiar a todos, para um sistema que seja mais abrangente, né? E tudo isso acontecendo num momento histórico na nossa civilização de profunda transformação tecnológica. Então nós temos que olhar para essa transformação digital, para esse ambiente que nós estamos vivendo agora, eu fazendo aqui o debate com o meu querido colega professor Eder e com a jornalista Renata e com todo mundo que está nos ouvindo aí pelas redes sociais, esse ambiente que nós estamos aqui experimentando, ele precisa reconhecer essas novas tecnologias, mas o fazê-lo de forma a ampliar a eficiência, ou seja, chegar com melhor qualidade, bons debates, debates oportunos e chegar a mais gente, chegar a mais pessoas. Então a discussão da eficiência e da equidade é a grande discussão do momento e ela precisa andar junto, tá? Eu estou convidando dos meus amigos, colegas economistas a saírem um pouquinho do terreno mais confortável da eficiência e passearem um pouco mais sobre a discussão da equidade. Tá, o terceiro elemento, então a gente falou da cidadania em construção, a gente falou da economia em colapso ou em frangalhos e a gente agora precisa falar da Covid. Então, essa pandemia, ela, ao contrário do que muita gente fala, ela não era imprevisível, ela era previsível. Vários pesquisadores, pensadores, lideranças, até lideranças empresariais, como é o caso do Bill Gates, o maior filantrópolo do planeta, várias pessoas disseram que essa crise estava por vir. E as estimativas do impacto dessa crise, de uma pandemia, estavam lá, embora elas tivessem até subestimadas. O que a gente vai ver ao longo desse ano de 2020, talvez 2021, é uma queda muito mais profunda que a economia se organizar. A gente só espera que essa queda não seja tão duradoura, mas que a profundidade, a intensidade dessa crise, ela é maior do que a gente previa. Seja como for, essa crise, essa pandemia traz um desafio de saúde pública, traz um desafio econômico, essa eterna discussão entre os modelos de isolamento social, a reabertura da economia em um momento em que, em muitos lugares ainda, a gente não teve a redução significativa. Um desafio, uma grande questão que é institucional. E quando eu falo institucional, gente, por favor, não me entendam aqui, eu estou falando do Ministério Público como organização, o Supremo Tribunal Federal, aquele prédio bonito lá em Brasília, tem sido até atacado aí por algumas lideranças extremistas e tal, mas eu não estou falando apenas nessa discussão entre Brasília, governo federal, governo estadual, entre a relação de congresso com o executivo, do governo Bolsonaro com o presidente da Câmara, eu estou pensando em discussão institucional nesses termos. eu estou pensando numa interpretação mais profunda da ideia de institucionalidade, é a maneira como as pessoas se comportam e interagem com organizações, com valores, com práticas sociais. Então, eu estou pensando aqui numa institucionalidade como sendo um fenômeno sociológico, um fenômeno de relações entre atores sociais, sejam eles pessoas ou organizações. e nesse sentido, a gente tem aí, por um lado, tendências pessoais de comportamento pessoal, que a gente precisa estar atentos a elas e a gente tem também o que eu vou chamar aqui de padrão de socialidade. Eu não quero me alongar muito para a gente poder ir logo para o debate, então eu vou fazer referência a esses conceitos, explicar um pouquinho e vou seguir adiante. Então, do ponto de vista pessoal, nós temos tendências cognitivas, todos nós, não é o brasileiro, não é o paraguaio, não é o alemão, todos nós temos certas tendências a raciocinar de certa forma e uma delas é o chamado nós contra eles, aqui no Brasil conhecido como Fla-Flu. Então, a gente tende a se colocar em campos opostos, dependendo da nossa opinião, da nossa prática, da nossa vivência e a gente tende a ver as pessoas de campos adversários como sendo pessoas irrefletidas, desequilibradas, mal intencionadas e tal. Então, essa não é uma tendência só do Brasil, no governo Bolsonaro, no governo PT, ou seja que for, tá, gente? Essa é uma tendência cognitiva, faz parte da maneira como o cérebro humano funciona. essa tendência precisa estar monitorada, precisa estar vigiada, porque ela é capaz de gerar padrões conflituosos muito grandes. Tá, outro exemplo de tendência cognitiva é a gente pensar muito mais no agora e ter pouca capacidade de visualizar o futuro. Então, a gente privilegia muito mais as questões presentes e muitas vezes faz escolhas sem entender que aquelas escolhas precisam ser consistentes ao longo do tempo, tá? Se a gente não tiver essa clareza de que fazer boas escolhas para o presente podem gerar maus resultados no longo prazo, a gente também pode dar com os burros na água. E um último elemento de tendências cognitivas pessoais, a gente tem essa tendência nossa de tomar más decisões toda vez que a gente não tem retorno sobre a qualidade daquela decisão rapidamente. Então, só para analisar aqui bem de passagem, uma pessoa que fuma, que adquire o hábito de fumar, as consequências totais daquele hábito só vão aparecer em 20, 30 anos depois. Então, é muito comum as pessoas negligenciarem o impacto que um determinado comportamento tem na sua saúde, porque o retorno, o feedback, as consequências só vão vir lá no médio e longo prazo. Então, é só para pegar aqui um pouquinho da questão pessoal, das pessoas lidando com esse mundo todo de covid. E, por outro lado, nós temos as questões de socialidade, são os padrões de comportamento social. Então, nós temos aqui num país como o nosso, com histórico de exclusão social, com histórico de conflito, nós temos esse ambiente muito pouco favorável à reflexão, muito pouco favorável ao debate. É muito mais fácil, muito mais confortável para a maioria de nós, a gente se colocar em campos opostos e atribuir aos nossos oponentes, adversários, a pior da intenção possível e, de alguma forma, não se engajar num diálogo realmente saudável, construtivo, em que a gente respeita as opiniões de outros. Então, a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise de saúde pública, uma crise econômica, uma crise institucional, e a gente está com pouca habilidade para o diálogo. Então, é preciso que a gente transforme essas ferramentas digitais em ambientes em que o diálogo é favorecido, em que a gente entenda que, muitas vezes, não basta a informação. É preciso as pessoas colocarem a informação de uma maneira muito neutra, muito clara, muito franca sobre os limites da informação que se tem, inclusive sobre o que não se sabe. Isso exige um grau de autocontrole e de disciplina que muitos de nós ainda não temos. Então, eu falei sobre essa cidadania em construção, incompleta, imperfeita, desigual, conflituosa. Eu falei sobre uma economia que tem agendas muito urgentes, tanto na questão da eficiência, reforma tributária, melhor ambiente de negócios, quadro regulatório mais estável, quanto na questão da equidade, inclusão social, ampliação do número de empregos, mais oportunidades de capacitação, de qualificação dos nossos profissionais. A gente tem o terceiro elemento, que é a questão da COVID, que parece que interrompeu toda a discussão e a gente ainda está tentando cuidar de curvas epidêmicas. Você liga a televisão, você abre a internet, tudo que se fala é achatamento da curva. Eu às vezes me sinto até diante de um fenômeno que parece que tudo vai ser achatamento da curva, acho que está havendo até um achatamento da inteligência em alguns casos. Mas seja como for, diante desse contexto que eu fiz, com esses três elementos, nós temos dois caminhos. Então, para responder a pergunta, a provocação original de qual vai ser o nosso amanhã, a gente tem dois grandes caminhos. E nessa área de cenários, o professor Eder fez a gentileza de mencionar que eu sou uma pessoa que trabalha com técnicas de planejamento ligadas à construção de cenários. A gente propõe e verifica a consistência por diversos métodos de panoramas futuros hipotéticos. E aí a gente analisa esses possíveis panoramas e vê quais deles são mais verocíneis, mais prováveis e o que a gente precisaria fazer em cada um dos casos ou até tentar evitar em alguns dos casos para que certo futuro venha a emergir. Então, dentro dessa área de construção de cenários, a partir dessa discussão provocada aqui pelos organizadores desse debate sobre o amanhã, eu acho que nós temos dois grandes cenários. E é importante que a gente coloque, enuncie esses cenários e depois a gente abre para a discussão para ver se isso ressoa com as pessoas com quem a gente está dialogando hoje. o primeiro eu vou chamar de faixa de Gaza brasileira. O que é a faixa de Gaza? Gente, o que é o ambiente da Palestina, a relação com Israel? Aquilo ali é uma ferida aberta. É uma sociedade em conflito por décadas. E o conflito parece ser tão travado, tão capaz de se autorreforçar e de se perpetuar e não existe uma perspectiva de curto e médio prazo para que ele acabe. As pessoas passam a conviver no conflito. É claro que isso daí é um resultado indesejável. É claro que as pessoas sonham com um momento em que aquele conflito cesse e que a gente possa realizar ou implementar ou alcançar o pleno potencial daquelas sociedades. No entanto, há décadas o conflito se perpetua. Esse é um risco para um país como o Brasil. O Brasil tem visto o grau de conflito, de polarização e de desrespeito ao adversário, ao oponente. Essa tendência é uma tendência muito preocupante e a gente precisa cuidar dela, precisa entender o que está acontecendo, em que medida que as redes sociais potencializam essas tendências, em que medida que a gente precisa educar a geração futura para que não reproduza esses padrões conflituosos, como que a gente pode, de alguma forma, contribuir para que esse momento de conflito seja um momento de aprendizagem e que essa aprendizagem venha a superar essas circunstâncias de conflito. O segundo caminho é se a gente encontrar os elementos, encontrar o caminho, encontrar os passos para ir em direção a uma espécie de um novo recomeço, de retomar o processo de construção de uma sociedade. O Brasil hoje está parado, está travado nessa discussão, nesse conflito e, como eu disse anteriormente, a gente vinha num processo de avanço. Esse processo de avanço passou por vários governos, diferentes correntes ideológicas e, de alguma forma, aos trancos e barrancos, ele teve algum sucesso. Então, o que seriam essas pautas, o que seriam esses degraus para a gente caminhar e subir essa escada de uma nova sociedade? Ora, gente, quando você está no meio de uma situação de conflito, a primeira luz que pode ser dada é procurar os pontos de consenso, se houver os campos neutros e aquelas ideias que parecem ser universais e que unem todos nós. Então, questões como, por exemplo, a inclusão digital, a necessidade de levar acesso aos meios digitais para todo mundo, depois que a gente teve essa circunstância de confinamento, de isolamento social, a inclusão digital subiu muito na lista de prioridades, porque a inclusão digital passa a ser inclusão cívica, política, social e econômica. Então, essa é uma pauta que é universal e que eu acho que une qualquer campo ideológico, qualquer partido político, todo mundo é a favor disso. Uma outra pauta que também é bastante consensual é o saneamento público. Então, a gente gasta muito com saúde, no entanto, a gente tem uma qualidade de saúde baixa. Todas as evidências internacionais apontam para o fato de que cada real ou cada dólar gasto com saneamento básico, no médio e no longo prazo, equivale a quatro ou cinco reais gastos com saúde. Na verdade, com doença. Nós temos um sistema de doença. Nós não promovemos a saúde, nós combatemos doença. Mas isso é uma outra discussão. Uma outra questão também que eu acho que envolve todo mundo, une todo mundo, é a questão de creches, creches populares, o acesso a creches. mesmo quem está de um dos lados do espectro ideológico no Brasil, acredita que para o Brasil prosperar, a gente precisa que todo mundo tenha como trabalhar, tenha meios para trabalhar. Então, sobre creche popular, você pode conversar desde o presidente da FIEP até o líder sindical. Todo mundo reconhece a importância dessa pauta. Por quê? Porque é uma pauta que vai dar eficiência à equidade. Então, passa por esse campo que é possível construir consensos. Seja como for, a gente ainda tem dentro dessa agenda de passos algumas tendências que o professor Eder já mencionou. Então, o consumo local, a circulação local da renda local. Então, cada vez que uma pessoa recebe o seu salário, recebe lá a sua renda, seja de que forma for a sua assistência social ou o que for, e ela gasta no bairro com atividades ali desenvolvidas, ela faz o dinheiro circular por ali. Cada vez que ela vai lá e compra um produto importado, ela está, de alguma forma, vazando uma parte da renda para fora. Então, eu não estou aqui propondo nada parecido com a postura radical de que a gente só deve comprar produtos locais, mas é importante que a gente defenda os nossos negócios. Então, eu termino a minha fala mostrando como que isso é um novo padrão de socialidade. Então, o brasileiro precisa lidar com mais responsabilidade, assumindo para si parte da responsabilidade, na sustentação dos negócios comunitários, da realidade de geração de renda local e também uma relação mais equilibrada com o setor público. De que maneira que a gente vê os governos, de que maneira que a gente assume responsabilidade na implementação, na boa implementação de políticas públicas, fazendo o nosso papel, por exemplo, evitando a propagação da Covid-19. Tá, então, eu toquei um monte de questões, eu acho que é um painel bastante amplo, mas eu vou encerrando aqui a minha fala, devolvendo a palavra aí para a Renata e para o Éder, mas, mais uma vez, reiterando que é uma honra para mim, é um grande prazer dialogar com esse público, dialogar com pessoas tão qualificadas e tão interessadas em construir esse novo Brasil. Obrigada, professor, muito importante a sua análise, né, bastante rica, trouxe para o nosso debate outras visões, inclusive a fala de ambos, né, traz até uma ilustração daquele equívoco, de dizer, vamos salvar primeiro a economia, né, porque a gente sabe que a economia é uma ciência das humanidades, né, então, a fala de vocês, eu acho que trouxe muito de forma ilustrada, né, e real, esse aspecto. Eu queria começar, a gente tem mais ou menos meia hora ainda o debate, mas logo no início a pergunta de Felipe Melo, Felipe Melo Rocha, ele comentou, não é, que essa questão do local, de você procurar mercadinhos e outros pontos de bairro é interessante, mas que, às vezes, o preço fica um pouco mais alto, né, por mais que você tente valorizar, ele pergunta, será que o consumidor não merecia uma contrapartida também desse comércio e de que forma, né, isso pode ser feito, cada um cedendo um pouco para que dê certo essa relação com o local. Professor Eder, né, pode falar inicialmente. Sim, posso. De fato, assim, só que esse também esse fenômeno de um preço mais alto, de um produto, dentro de um mercadinho de bairro, numa venda, não é algo de agora. Isso aí é comum porque você também tem que pensar naquele que está distribuindo para o consumidor final, esses mercadinhos, essas vendas, eles estão comprando de atacados, de comércios, então ele precisa embutir uma parte desse valor para poder vender para o consumidor final e tirar alguma margem de lucro ali, alguma margem para poder conseguir sua renda. claro que também existem especificidades com relação às localidades, tem bairros que têm mais poder aquisitivo ou não, embora eu entendo que ele está falando que são bairros que não são de alto poder aquisitivo, são bairros mais populares, então isso vai também depender de outros fatores, até para a própria oferta desse produto que pode também estar atingindo o aumento do preço desses produtos naquele momento, como aconteceu com alguns produtos recentes de bens básicos que a gente necessitava e em alguns momentos as pessoas também tomaram a atitude de alguns mercadinhos, de alguns locais e aumentar um pouco o preço, tudo, mas aí tem órgãos de fiscalização, as pessoas também podem ser fiscalizadoras para combater preços altos, mas eu recomendo também pesquisar mais e procurar mais em outras localidades e saber se o preço realmente está alto e esse preço alto também não é algo que é permanente, ficar atento um pouco a isso, existem outras formas e o próprio comércio vai perceber cada vez mais isso, que as pessoas não estão obrigadas a comprar só nele, só que perto de mim tem uns três ou quatro mercadinhos, existem compras online, existem outras formas de comprar, a gente quer estimular que se comprem no local, mas esse comprar no local também vai vir com, acho que teve uma pergunta dele também, não sei se foi de outra pessoa, a contrapartida do consumidor também tem que ser de gerar, a contrapartida para o comércio também teve uma pergunta sobre isso, e o comércio precisa também ter aporte não só financeiro de microcrédito para poder conseguir fomentar suas atividades, que não tiveram dificuldade de encontrar opções de microcrédito, mas algo que está sendo gerenciado, está sendo adaptado ainda, e muitos desses comércios ainda precisam de muitas orientações, de políticas, também na verdade de certo controle para que suas atividades possam chegar da melhor maneira para o consumidor, como eu tinha falado antes, a gente está em um processo de crise de confiança, questão de institucionalidade que o professor Maia trouxe é fundamental, porque a gente está trabalhando com questão de confiança, está trabalhando com pessoas, tem um caso em Portugal que é interessante, que eu escutei ontem de um consultor português, e ele veio dizer que antes de o governo tomar as decisões oficializar as decisões de isolamento social, a própria sociedade e as empresas já tinham iniciado antes do governo, ou seja, a sociedade precisa participar mais também, de cobrar mais, de exigir que nos seus mercados também eles passem a tratar de outra forma a venda e o atendimento aos seus clientes, do mesmo modo que o comércio também tem cobrado aos seus clientes também determinadas atitudes, porque você chegar no comércio, para todas aquelas orientações, você chegar entre um consumidor sem máscara nesse momento, é algo que o comércio precisa, ah, mas eu perdi o cliente, perdi um cliente, ou perdi mais clientes, porque eu venho numa situação dessa, eu fico com medo, vou entrar no mercadinho e as pessoas não estão obedecendo e o comércio não está cobrando, ou não está tentando tomar prevenções de outras maneiras, é mais ou menos a contribuição para a sociedade que pode responder outras coisas adiante. passar a palavra para a Maia e Renata. Posso comentar rapidinho, Renata? Então, olha só, eu acho que o Felipe traz uma questão importante, dentro da área lá que eu estudo, pesquiso, chama economia comportamental, a gente denomina um fenômeno chamado saliência do preço, então muitas vezes a escolha do consumidor é muito fundamentada no preço, ele coloca de lado com certa facilidade diferenças muito grandes de qualidade ou, enfim, de outras informações, durabilidade, é quando ele vê um preço muito mais baixo, tá? Então, esse não é um problema apenas da promoção de negócios locais, esse é um problema generalizado no marketing e, de alguma forma, na economia. Como é que a gente lida com o problema da saliência do preço? a gente tenta compensar, dando saliência a outros aspectos. Então, você já comprou um produto, quer ver? Provavelmente, cada um de nós já comprou uma resma de papel, 500 folhas de papel e lá dizia assim, nenhuma dessas folhas derrubou uma árvore sequer da Mata Atlântica ou contribuímos com a fundação não sei das quantas que faz isso e aquele outro e tal. Quando a gente coloca esses selos, são mensagens falsas e a gente chama de greenwashing ou de farsa verde e tal. Mas, quando a gente observa esses selos, eles são legítimos, a gente está sendo convidado a reconsiderar não apenas o preço, mas também outros aspectos relevantes sociais, políticos envolvidos naquela questão. E só para não me alongar demais, mas, assim, Felipe, a gente precisa fazer uma distinção entre comprar local e entre comprar do intermediador local. A gente, muitas vezes, tem o mercadinho do bairro vendendo um produto internacional. É um produto que nem foi gerado aqui dentro, mas ele está lá dentro do seu bairro. Isso não é consumo local. O consumo local é você contratar o dentista do seu bairro, é você cortar o cabelo próximo de casa, é você, de alguma forma, contratar pessoas que trabalham ali naquela região para cuidar do seu carro, do seu jardim, alguma coisa assim. Então, a ideia não é tanto, a gente precisa ter atenção ao fato da existência desses intermediadores, que muitas vezes eles só estão ali explorando ou baixa a mobilidade das pessoas. Muita gente deixa de comprar num supermercado melhor, num atacadão da vida, porque tem dificuldade de se deslocar para lá e acaba comprando no mercadinho de bairro. Então, o consumo local que nós estamos falando aqui é principalmente de serviços, a grande maioria. Excelente, professor, excelente colocações de ambos. Eu queria só aproveitar para a gente falar também rapidinho de uma questão. Existe, por um lado, essa valorização do comércio, do pequeno comerciante, do local, da coisa mais automática, mais ágil, mas, por outro lado, a gente também observa a precarização do trabalho, no caso dos aplicativos, de entrega, e isso está se tornando cada vez mais nítido. Então, como é que funciona? Como é que a gente pode conviver com essa realidade que se mostrou muito interessante para nós consumidores, mas também valorizando um pouco mais o trabalho dos entregadores e do pessoal de apoio? Quer inverter, para a Maia falar primeiro? Tudo bem, posso começar. Então, gente, olha só, a gente se preocupa mesmo com essa pressão que boa parte da nossa população sofre em ter que buscar rendas e, muitas vezes, buscando essas rendas, colocando em risco a sua própria vida, a sua própria sobrevivência. Então, há uma grande preocupação nisso tudo. Isso pode ser aplacado em uma sociedade que queira ser mais imprudente? Esse tipo de risco pode ser atenuado por políticas e por regulação. Então, vamos lá. Vamos entender aqui as duas coisas porque parece que é o que não sobra, perdão, o que não falta no Brasil é política e regulação. Aí alguém vai dizer assim, poxa, Luiz, vai inventar mais regra, mais confusão, mais burocracia. Então, vamos ser bem cuidadosos, tá? As políticas sociais, como essas de renda, de transferência de recursos e tal, e até a discussão em torno de uma renda mínima, que é uma discussão importante, embora precisa ser feita com muito cuidado, são políticas que tornam essa pressão sobre o cidadão para que ele se submeta a qualquer forma de trabalho. Elas tendem a atenuar essa pressão. Então, elas são bem-vidas nesse sentido. Por outro lado, a ideia da regulação, num ambiente de conflito, a regulação é muito radical. Num ambiente de cooperação, a regulação não precisa tanto. Então, imagine que você tem assim um vizinho e um vizinho muito difícil. E esse cara mantém o som muito alto durante longas noites. Esse cara não relaciona muito bem com ninguém. Ele cria animais que não deveria criar dentro do condomínio, pelo porte, pela natureza e tal. Enfim, esse cara é um cara difícil, né? Quando você tem uma relação conflituosa como essa, de alguém que não não leva em conta o comportamento do seu vizinho, das suas ações nos seus vizinhos, acaba que o condomínio tem que colocar um monte de regras. Então, muitas dessas regras não existem em outros lugares em que as pessoas são naturalmente inclinadas a preocupar-se com os demais. Então, nós estamos num país em que a gente se preocupa pouco com os demais. E aí vai a tendência de regrar, de colocar mais fiscalização, mais burocracia. Então, há muitos milhões de anos atrás, nós que estamos um pouquinho mais velhos, tinha uma música de um conjunto de rock chamado Titãs que dizia polícia para quem precisa de polícia. E é um pouco dessa ideia. A ideia de que nós somos uma sociedade conflituosa que não se respeita e que a gente tem muitos acidentes de trânsito, por exemplo, que são obviamente causados pela negligência das... Pela pressa, pela tentativa de se dar bem e tal. Então, assim, a gente pode ter que regular uma solução tecnológica como essa dos entregadores. Por quê? Porque nós temos uma sociedade em que o conflito acaba... mas buscar relações mais harmoniosas entre as pessoas para que a regulação não seja tão incisiva. Ok, professor Eder. Eu aproveito só para lhe fazer mais uma pergunta que foi direcionada a você, de Fabiane Alves. E como o cientista do consumo, o consumólogo, que é uma área meio nova para muitas pessoas, poderá contribuir com suas competências nesse cenário do amanhã. Eu aproveito o momento se você puder condensar. Prato, eu só vou completar uma coisa para essa outra pergunta, que é, claro, uma coisa que eu tinha colocado, que a gente tem que lembrar que, dentro da economia, o fator humano, as atividades cotidianas são primordiais. A gente tem que lembrar que, mesmo os negócios sendo digitais, tem um cozinheiro, tem um entregador, tem as pessoas que estão fazendo a limpeza nesses locais, então, isso tudo tem que ser considerado. e tem a questão das regras que precisam ser aplicadas, revistas, e entender outros fatores, inclusive emocionais, porque são as pessoas que estão saindo de casa, entrando nos ônibus, se deslocando, e isso gera conflitos. Quem, por exemplo, nesse tempo que a gente está em isolamento, não sai de casa, não sente um pouco de pânico. Eu tive crise de pânico quando eu saí de casa algumas vezes, vou estar saindo preocupado com essas situações, preocupado com o esposo, preocupado com a minha sogra, com outras pessoas que de alguma forma precisam conviver, e outras pessoas que também têm situações mais, como eu posso dizer, mais graves, porque tem pessoas até doentes em casa que não podem ter esse tipo de contato. E a preocupação de sair, a preocupação de voltar, por isso que a questão dos hábitos que a gente está discutindo é muito importante, e precisa não só mais de regras, mas de orientações, de políticas, de ações efetivas, para que as pessoas continuem pensando em usar máscara, usar proteção, para que se orientem essas classes de trabalhadores e disponibilizem para eles equipamentos de EPI, proteção e orientação, porque muitos faltam um pouco disso, porque a preocupação está lá de trabalhar, são jornadas extenuantes, muitos acabam trabalhando 10, 12 horas por dia fazendo entregas, então isso é um fator que a gente precisa considerar. Respondendo à professora Fabiane, que é a nossa coordenadora lá do curso de Ciências do Consumo, obrigado pela pergunta, eu tinha visto essa pergunta, e eu já tinha mais ou menos a ideia da resposta que eu queria dar. Só existem dois cursos de graduação no Brasil hoje, de Ciências do Consumo, a gente tem aqui no UFPE, que vai fazer quatro anos o curso, e tem na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo e em Rio de Janeiro, que é o curso de Ciências Sociais e do Consumo. E é um curso plural, e claro que a ideia de uma ciência do consumo, de um estudo do consumo, não é algo novo, está em várias áreas, da economia, a gente discute bastante isso, eu sou da área de economia, de sociologia, primordial, e em várias outras áreas, das engenharia, das ciências da natureza, das ciências humanas, todos de alguma forma estão discutindo sobre consumo. Então por isso que ele é um curso inclusive bastante eclético, bastante plural, na nossa universidade, na ISPM, e nos cursos de pós-graduação que existem para tratar do tema. E nós temos um diferencial dentro da UFRPE que é bastante interessante porque se aplica muito à realidade que nós estamos discutindo agora. Porque nós temos áreas dentro do nosso curso, que aí vou aproveitar a oportunidade de ter a presença de várias colegas nossas que estão participando, o professor Ma, inclusive, é nosso professor de economia dentro do curso de Ciências e do Consumo, na verdade são dois professores de Ciências e do Consumo que estão presentes aqui. E além de nós que trabalhamos mais com essa parte de economia, de sociologia, tem a parte de alimentação, gente, professor Inês, professora Celiane, Michele, entre outras, que tem vários aspectos das disciplinas, das pesquisas que elas trabalham e vão atender, inclusive a professora Inês escreveu um texto que está publicado lá no site da UFRPE, do Código de Covid-19, que deveria ser lido por muitos para entender as diferenças entre os tipos de alimentos, no momento que a gente precisa pensar em alimentos mais saudáveis, daqueles alimentos que a gente vai comprar no supermercado, dos produtos internacionalizados ou nacionalizados que vêm de fora, que o Maia estava lembrando bem, que são produtos processados, ultraprocessados e a gente esquece de valorizar um produto de uma feira local ou de um agricultor familiar que enviou seus produtos para ser vendido aqui perto. Também temos a área de vestuário e moda, que isso é importantíssimo também discutir, não é só a questão da máscara, a gente também tem os aspectos da própria vestimenta, tem várias professoras, Jaqueline, professora Etienne, que inclusive tem uma página chamada Doutora Tecidos, que é importante acompanhar e existem muitas informações que são dadas, não só nessa página e em outros locais, sobre a questão da importância da proteção e também sobre a questão do cuidado, porque a gente chega em casa hoje em dia, chega, tira a roupa e vai botar na máquina de lavar. Da proteção, antes de entrar dentro de casa, de se higienizar os pés e tudo. Então, são aspectos importantes que nós discutimos e pesquisamos lá no curso, questão de saúde pública, nós temos a própria professora Fabiana que trabalha com isso, fora a gente de finanças, de humanas, que também está trabalhando lá, então, vários aspectos que a gente estuda lá podem contribuir bastante, não só da compreensão, mas desenvolver práticas e orientações que possam contribuir com a sociedade nesse momento e, obviamente, os estudantes que vão se profissionalizar nessa área. Eu vou fazer uma pergunta ao professor Maia, por conta da hora, para a gente tentar adiantar, uma pergunta do professor Júlio Vila Nova, que é relacionada às fake news, que é uma iniciativa internacional, neste momento, firmando o compromisso de combater essa desinformação nesses tempos de pandemia e 136 nações assinaram, o Brasil, não, ele não. Então, como é que fica, professor Maia, essa questão da desinformação, né, num cenário como esse tão preocupante? Obrigado, Renata. Pergunta extremamente relevante. A gente a situação de que a informação está sendo subvalorizada. Posso continuar? Está me ouvindo? Travando um pouco, mas a gente está escutando. Alô? Acho que a conexão... Estamos ouvindo. Posso retomar? Sim. Voltou? Tá, então tá bom, vou continuar. Nós estamos passando por um momento muito curioso da civilização, em que as pessoas não mais estão confiando na informação, né? E perceba, hoje em dia, qualquer informação, mesmo vinda de pessoas antes tidas como respeitáveis, como, né, de boa reputação, essas informações são lidas por cada um de nós sob o ângulo, sob o corte, a perspectiva de o que essa pessoa quer com essa informação. Então, a gente tem sido muito pouco capaz de absorver informação, mas eu acho que isso tem dois lados. O primeiro é o aprendizado, né? Então, é um processo de aprendizado decorrente de novas tecnologias de comunicação. A gente ainda não aprendeu a lidar totalmente bem com redes sociais, as próprias redes sociais ainda não aprenderam métodos estáveis para coibir esse tipo de desinformação, e o outro aspecto dessa característica é o aprendizado pessoal. Então, cada um de nós vai precisar de alguma forma cometer equívocos, se expor e eventualmente sofrer com a desinformação, com a tomada de decisão mal informada e com isso lentamente aprender resgatar o valor da informação, digamos, neutra, isenta. Eu só queria não fazer assim um discurso muito fácil, Renata, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não, fake news é um absurdo e tal, mas eu acho que cada um de nós precisa olhar para si e entender que fake news é uma escala de graduação muito ampla e que, em alguma medida, cada um de nós que se expõe, que vai para a internet, que fala, que de alguma forma dialoga com públicos maiores, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós precisamos ter capacidade de dizer eu não sei e não responder alguma opinião mal informada, alguma impressão inicial, como se aquilo ali fosse uma resposta mais afirmativa, mais segura, então é preciso que cada um de nós assumamos a responsabilidade nesse grande fenômeno que não é apenas o disparo de mensagens por algoritmos para fazer campanhas políticas, não é só isso, é um fenômeno mais amplo e isso significa que a gente precisa ter mais cuidado como a gente se comunica, o que a gente fala, então a provocação que eu sempre faço é assim, quantas vezes que nos últimos 30 dias você respondeu uma pergunta com a palavra eu não sei, ora, se foi nenhuma vez, das duas uma, ou você está conversando com pessoas muito mal informadas, ou você provavelmente está participando em alguma medida desse problema chamado fake news. É verdade, professor, e por isso que contra a desinformação estamos aqui, na academia, na ciência e nas universidades nesse trabalho tão importante de trazer essa discussão acadêmica e basada, por conta da hora tem muitas considerações, algumas perguntas são mais comentários, parabenizando pela live, pela discussão, e por conta da hora eu vou pedir que vocês façam as considerações finais, eu agradeço demais a participação de vocês nessa mesa, foi muito relevante, principalmente nesse momento oportuno, espero contar com vocês mais outras vezes, esse debate dava para uma semana de live, e agradeço demais a participação e vou pedir que façam as considerações finais, começando pelo professor Eder. Eu vou pedir só uma licença, porque já que eu comecei a apresentar, que fosse o Luiz Maia que pudesse abrir as considerações, mas eu só queria dizer uma coisa para todo mundo, antes de afirmar alguma coisa, busque confirmar, busque a informação de fato para poder afirmar. Eu queria passar a palavra para o professor Maia, porque eu acho que a gente poderia inverter um pouco e fecho rapidamente depois, só para agradecer. Vamos! Então, gente, olha, muito obrigado pela oportunidade, Renata, Bruno, Zé Henrique, todo mundo que faz esse trabalho tão bonito aí da comunicação da nossa UFRPR. que tiveram a paciência de nos ouvir, a gente sabe que hoje existe essa proliferação de lives, de ambientes online e às vezes é cansativo, mas é uma honra para mim participar e eu espero sempre poder interagir, fazendo reflexões e convidando todo mundo a abaixar um pouquinho a bola no nível de tensão. Esse mundo já está tenso e conflituoso demais, então, se a gente puder, entre nós, buscar um pouquinho mais de cordialidade, de respeito ao divergente, eu acho que a gente avança bastante. Mas, muito obrigado e parabéns a todos que participaram. Professor Eda? Obrigado a todos, a Bruno, que fez esse convite, junto com a Administração Superior, a Andifes, que também está promovendo esse evento, a Renata e o José Henrique, que estão nas operações, nessa articulação à distância usando as tecnologias de informação e comunicação de forma muito, muito boa, muito proveitoso. Agradecer ao nosso colega, professor Maia, que sempre tem aprendido muito com ele, assistindo aí suas atividades dentro do projeto do Cenaristas, com outros colegas, inclusive, um deles foi meu professor, professor. Agradecer ao professor Marcelo, ao professor Gabriel, que iniciaram essas mesas de hoje, que trouxeram muitas contribuições. Agradecer a todos os servidores técnicos e todos que se interessaram de estar hoje aqui contribuindo, colaborando, assistindo, ou seja, isso é importante nessa proliferação de lives. Agradecer a minhas colegas aí de curso que estavam assistindo aqui, estudantes, fazendo as perguntas e outras contribuições. Obrigado a todos e vamos em frente, vamos continuar juntos colaborando. Ok, muito obrigada novamente, professores. E aí, agradeço também ao público, a nossa comunidade interna, ao público externo também que participou com as considerações, com perguntas. Muito obrigada e uma boa tarde a todas e todas. e uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.